Música Muito boa tarde. Muito boa tarde. 4 horas e 30 minutos no horário de Brasília. Este é o Mais Pecuária do Canal do Boi. Hoje é 16 de outubro, dia mundial da alimentação. O Mais Pecuária é dedicado a todos os produtores de alimento do Brasil. Você vai ver na edição de hoje. O mercado do boi gordo começa em alta a segunda quinzena de outubro. Das 32 praças pecuárias pesquisadas pela Scott Consultoria, os preços subiram em 9. Na Praça Paulista, a rouba subiu 50 centavos na comparação com a cotação de ontem e ficou em 162 reais à vista livre de fundo rural. Mas tem pecuarista negociando com a indústria valores de até 166 reais por rouba. Os ministros Tereza Cristina da Agricultura e Sérgio Moro da Justiça assinaram hoje pela manhã em Brasília um acordo de cooperação técnica entre as pastas para prevenir a ocorrência da chamada venda casada na tomada de crédito agrícola. O número de suínos mortos em decorrência da peste suína africana na Ásia subiu para mais de 6 milhões e 600 mil cabeças. O dado é da FAO, Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Saiba por que o bem-estar animal e o manejo correto com os cavalos deram um prêmio especial a Umaras de Amparo, município do interior de São Paulo. A propriedade faz parte do programa Sela Verde, que usa boas práticas de produção e criação. E você vai ver também as imagens e as informações da nossa agenda de eventos. O Araspadoc Ranch de Itaparica, São Paulo, realiza três leilões pelo Agrocanal com a WV Leilões. E a Central Leilões realiza no sábado. Leilão com oferta de 500 fêmeas da Catayama Pecuária. Estes são alguns dos assuntos que você vai ver a partir de agora no Mais Pecuária. 4 horas e 32 minutos no horário de Brasília. Começamos o Mais Pecuária falando da nossa agenda de leilões. A Agropecuária Jacarezinho, que é referência em reprodutores Nelore para todo o país, se prepara para um grande leilão. Será no dia 29, agora de outubro. Direto da Central Leilões, em Arassatuba, o leiloeiro João Campo traz as informações e mostra o gado para a gente. Olá, você que acompanha aqui a grade de programação do Canal do Boi. Adentramos ao mês de outubro e com ele vem uma oferta muito especial no dia 29. Marque na sua agenda, finalzinho do mês de outubro, dia 29, uma terça-feira. Um pouco mais cedo do que o nosso horário habitual, será às 19 horas, teremos mais um leilão da Agropecuária Jacarezinho. Essa aqui é uma das grifes mais importantes e que hoje serve como referência a diversos projetos na produção de reprodutores. Serão 250 touros em oferta, todos eles detentores do SEMP avaliados pela Delta Gen. E quem está aqui comigo e fala um pouco mais dessa oferta, nesse nosso bate-papo, é o Rafael Zonzini, gerente de pecuária da Agropecuária Jacarezinho. Olá, Rafael. Prazer recebê-lo aqui mais uma vez. E já adianto, parabéns pelo trabalho, porque a Jacarezinho safra a safra supera-se na produção do que a gente imagina e chega cada vez mais perto de uma carcaça perfeita, né, Rafael? Obrigado, João. Obrigado mais uma oportunidade de estar com os amigos do SBA. De fato, é a última oportunidade do ano e a primeira oportunidade da safra, de abertura da safra 17. Uma safra importante para a gente. A gente conseguiu colocar importantes touros no teste oficial da Delta Gen. e uma safra que veio aí bem pesada, bem robusta, né, que a gente está tentando atingir aí, né, todas as características aí de um rebanho produtivo, né. E você falou um ponto importante para a gente destacar. Apesar de ser a última oportunidade do ano, é a abertura da safra de nascimento 2017. O leilão que a gente faz em julho lá na fazenda é um leilão da safra dos touros que vocês utilizaram. Então, esse ano, por exemplo, nós ofertamos touros geração 2016. E por que a Jacarezinho abre a safra em outubro? A Bahia tem uma estação de monta um pouco diferente daqui do sudeste, né, Rafael? É, se pensar no centro-oeste brasileiro, né, ou no Brasil central, vamos imaginar assim, a safra da estação de monta da Bahia, ela é curta, mas começa dia 15 de janeiro, né. Então, o nosso nascimento é lá no final do ano, né. Então, a oportunidade, a ideia de ofertar os animais abrindo a safra vem agora em outubro, que já pega essa primeira semeadura aí da estação de monta desse Brasil central, que é agora, né, outubro, novembro, dezembro, né, agora que começam a aumentar os capins aí, né. É, sem dúvida nenhuma. Um ponto importante para a gente falar, Rafael, eu queria que você falasse um pouco mais, da estação de monta, porque eu acho um ponto interessante, né. O trabalho da Jacarezinho, quantos dias de estação de monta vocês fazem lá? Então, João, ah, esse é um ponto que eu acho que é um ponto diferente. A gente pressiona muito o rebanho para quê? Para que haja uma pressão de seleção, né, forte nas matrizes, né. É uma estação de 75 dias, portanto, vai de 15 de janeiro a 30 de março, onde todas as fêmeas são desafiadas nesse período, né. Então, é uma estação curta, com os grupos de manejo formados, né, já desde a aparição. Então, pressiona o rebanho mesmo, João, não tem conversa. E a sua oferta de touros agora? Mais uma vez, 100% de DEP genômica? 100% genômica, os touros estão avaliados genomicamente e estão separados por interesses econômicos, né, João, por interesses de cada investidor, de cada criador. Tem lá baterias, como a gente já faz, né, de índice de desmame, índice final, peso ao nascimento negativo, precocidade de musculatura sobre ano. Então, temos várias opções aí. Então, gente, mais uma vez, a gente vai reforçar o convite. Vocês acompanharam nas imagens, alguns dos nossos, das nossas baterias, imagens gerais que foram feitas lá na Bahia, onde esses touros são produzidos, né, é importante a gente destacar a severidade do ambiente lá do Oeste Baiano, né. Uma região que chove de 800 a 900 milímetros, os animais são produzidos, selecionados a pasto, realmente uma oferta muito interessante. Eu vou deixar esse minuto final aqui para o Rafael fazer um convite para que vocês não percam realmente essa oportunidade. Bom, vamos lá. No próximo dia 29 de outubro, né, pelas lentes do SBA, às 19h, 250 touros, os animais avaliados com a DEP genômica, apartados por interesse de cada pecuarista. Portanto, às 19h, dia 29 de outubro, 250 touros, abertura da safra da agropecuária Jacarezinho. É isso aí. Obrigado, viu, Rafael? Obrigado, João. Não perca, fiquem ligados com a gente, realmente. Inclusive, um convite que eu faço a vocês que nos assistem, no site da centralleilões.com.br, você já encontra as imagens dos reprodutores, o catálogo, tudo o que você precisa para... A Jacarezinho fez até aqui um trabalho muito profissional, para que você possa fazer uma compra profissional, olhe antes, anote os lotes, as baterias, filtre pelas características que você deseja, para no dia do leilão você poder fazer o melhor negócio. Dia 29 de outubro, mais um leilão da agropecuária Jacarezinho, com 250 touros, e a gente conta com a participação de todos vocês. De nossa parte era isso. Muito obrigado a todos, eu volto agora a Campo Grande. Obrigado, João Campo, leiloeiro da Central Leilões. Agora, nas informações da Casale, você vai conhecer um dos equipamentos produzidos pela empresa, que atua no segmento de máquinas e implementos para pecuária de corte e também de leite. Chegou a solução que faltava para a distribuição eficiente e produtiva. de ração, suplemento mineral e concentrado para a suplementação a pasto até 2 metros cúbicos. Fazer a suplementação a pasto desta forma é coisa do passado. Chegou o FIDER 20SC da Casale. Construído a partir da combinação do aço, que proporciona um chassi leve e resistente, com o plástico roto moldado, que garante a durabilidade da caçamba, evitando os desgastes pela abrasão. O FIDER 20SC dispõe de balança para controle do volume a ser distribuído. Ou então, do sistema GeoPack Control, que integra a balança ao GPS, permitindo uma gestão eficiente e completa do trato, com definição de rotas, geração de relatórios e muito mais. O grande diferencial do projeto do FIDER SC é o deslocamento lateral para aproximação do coxo, feito por acionamento hidráulico sem a necessidade do uso do eixo cardan. Além disso, ele conta com pneus de trator para um rodado seguro, chupim com acionamento por motor hidráulico com rosca em aço inoxidável e proteção interna em polipropileno. Coloque mais rentabilidade e eficiência no seu negócio. Coloque um FIDER 20SC e dê adeus ao trabalho pesado e pouco produtivo. Coloque mais rentabilidade e eficiência no seu negócio. Coloque mais rentabilidade e eficiência no seu negócio. Agora são 4 horas e 43 minutos no horário de Brasília. Mais destaques para a nossa agenda de leilões. Agora direto de Sinop, no norte do Mato Grosso, o Arnaldo Campos traz as informações da Ricardo Nicolau Leilões. Olá, Arnaldo! Olá, você que acompanha a programação do SBA, o Sistema Brasileiro do Agronegócio. Quero chamar a atenção para esse próximo final de semana. Na sexta-feira, nós estaremos em Apiacás com o leilão Nelore Magda, edição de Apiacás. Como a gente vem falando aí durante as nossas programações, nós vamos realmente cravar uma bandeira do Nelore Magda lá em Apiacás, levando touros de muita qualidade, serão ofertados 50 reprodutores do mais alto padrão genético. Eu conheço bem o trabalho do Nelore Magda e lá o Evandro sempre tem uma primícia muito forte por habilidade materna, por precocidade sexual, por velocidade de ganho de peso. Animais são realmente muito bem escolhidos para fazer e dirigir os seus acasalamentos. Então assim, Nelore Magda realmente é um trabalho excepcional. Traz para mim o lote 1 e o lote 1, Nelore Magda, vai fazer um presente à Apiacás, a toda aquela região de Apiacás. Colocar à venda um reprodutor de destaque, um repassador que não é fácil de encontrar, um mocho filho do falco com JHV, em vaca quarto JHV. Encontrar um touro desse já não é fácil de encontrar em central. Não é fácil de encontrar um touro nessa bitola em central. Para repassar então, é que você não vai encontrar mesmo touro carcaçudo, comprido, com muito volume, com 1.080 quilos, enxuto, garrote, com 42 de CE, novo, 49 meses de idade, com uma vida inteira pela frente ainda. E esse é o touro que produz touro. Então está aí no leilão de Apiacás, uma oferta extraordinária de um repassador do mais alto padrão. É genética Magda, não é fácil não, trabalho realmente espetacular. Queria chamar a atenção agora para o lote número 10. Traz o lote 10 para mim? Lote 10, pode recolher o lote número 10. Lote 10, filho de um garrote que o Evandro tem lá, comprou do seu Zé Humberto Villela para repassar, um filho do USP, também um garrote espetacular, em vaca jaguarari de CV. 700 quilos esse garrote, 38 de bola, deca 1 da cabeceira. Queria lembrar também a todos que os animais, todos eles com avaliação do PMGZ, todos com registro definitivo. O leilão será em 30 parcelas, 5 duplas e mais 20. Frete facilitado para toda a região médio-norte, norte do estado de Mato Grosso, ou você de outras localidades também pode consultar a mesa operadora. Fique atento, boas oportunidades. Nelore Magda debutando em Apiacás com o seu primeiro leilão, uma genética extraordinária, uma garrotada de 25 meses de idade, extra garrotada. Traz para mim agora o lote número 39. Traz o 39. Mostramos Nelore mocho, vamos mostrar Nelore padrão agora. Vem aí filho do campeão, o excepcional campeão, né? Campeão que vem se destacando como pai, como avô. É um touro extraordinário, touro que vem produzindo muito bem. E esse é campeão em vaca null car da J. Galera, com 715 quilos, com 14.04 de índice ABCZ, um garrote da cabeceira, de uma carcaça extraordinária, né? O volume de carcaça tem esse garrote, um garrote jovem, um garrote com 26 meses de idade e pronto para o serviço, né? Traz o lote número 43, canal. Pode trazer o lote número 43. Traz o 43 para a gente ir lá. Recolheu o 43. Outro filho do campeão e agora em vaca jamanta. Então você vê que a Yelen Gruber fechado, campeão em jamanta, né? E você vê um campeão em jamanta com muita raça, com muita carcaça, um garrote espetacular. Essa é a bitola da Torama. Torama realmente espetacular, né? Feita de baixo para cima, como eu costumo dizer, né? No capricho do Nelore Magda. Uma Torama feita com... Buscando fertilidade, buscando habilidade materna, buscando ganho de peso, buscando rendimento de carcaça. Esse é um trabalho que faz o Nelore Magda crescer a cada dia, né? A busca por reprodutores Nelore Magda vem crescendo a cada dia e é fruto desse trabalho feito com muito esmero, com muito capricho. Bom, você é nosso convidado então, anote na sua agenda, sexta-feira, 18 de outubro, às 20h30, horário de Brasília, 19h30, horário aqui do Mato Grosso, com a transmissão do Canal do Boi. Nelore Magda, nas lentes do Canal do Boi, então, na próxima sexta-feira. E para fechar a nossa prosa, eu quero chamar a atenção para o leilão DAPIACAS, genética DAPIACAS. É um leilão que traz animais de corte, são mais de 3 mil animais. Esse leilão na parceria com o Sindicato Rural de APIACAS, com o Júlio, presidente, com toda a diretoria do sindicato. Um leilão que traz ofertas de garrotes, de bezerras, de nuvilhas. Tem parceiros lá como o seu Rubens Roberto Rosa, como o Aguinaldo do Posto Sol Nascente, também o Carlos Mancuso, o Macir Ferronato, o Júlio, que é o presidente do sindicato, seu Du, o seu Salatiel, o Hércules, todos esses grandes amigos e outros companheiros que ainda estão filmando os seus animais e também levarão animais até no nosso recinto. Estarão fazendo esse leilão genética de APIACAS, já pela sua terceira edição, diretamente de APIACAS, com a transmissão do Agrocanal, aí sim, com a transmissão do Agrocanal, no domingo, no domingo 20 de outubro, às 14 horas, horário de Brasília, 13 horas, horário aqui do Mato Grosso. Tá bom? Você é nosso convidado, fique ligado com a gente. Mais informações desses eventos em APIACAS, no dia 18 de outubro, só reforçando, né? 18 de outubro, 20 horas e 30 minutos, leilão da genética da Magda, reprodutores de qualidade, com transmissão do Canal do Boi, a partir das 20h30, horário de Brasília. E no domingo, nós estaremos lá novamente com a transmissão do Agrocanal, a partir das 14 horas, horário de Brasília, com o leilão genética de APIACAS. Você é nosso convidado. Mais informações sobre esses eventos e os demais eventos da Ricardo Nicolau Leilões, acesse o nosso site, www.ricardonicolaoleilões.com.br. Obrigado, Arnaldo Campos, da Ricardo Nicolau Leilões. Agora são 4 horas e 51 minutos, no horário de Brasília. Produtores rurais e cooperativas de produção que tiveram problemas climáticos ou dificuldades na comercialização de produtos agropecuários, terão a possibilidade de renegociar suas dívidas e, mais do que isso, refinanciar essas dívidas. A decisão é do Conselho Monetário Nacional, que definiu ainda as condições para um novo financiamento. Vamos a São Paulo com Walter Pulga Jr., que tem mais informações para a gente. Boa tarde, Pulga. Boa tarde, Saidan. De fato, o Conselho Monetário Nacional aprovou ontem um refinanciamento, uma renegociação das dívidas de produtores rurais, que tiveram, comprovadamente, problemas climáticos nas suas regiões ou tiveram dificuldades para a comercialização da produção. Agora, a chamada composição de dívidas, na verdade, são concessões de novos créditos para liquidação integral dos débitos. Veja bem, ao todo, o governo vai liberar um bilhão de reais para a composição de dívidas de empréstimos de custeio e investimento rural, que foram contratados até 28 de novembro de 2017. Então, de olho aí quem precisa renegociar sua dívida, porque cada produtor poderá contrair até 3 milhões de reais para a recomposição das suas dívidas, com juros efetivos de 8% ao ano. E, tome nota, prazo de pagamento de até 12 anos. Portanto, interessa muito a quem tem problemas de endividamento e teve dificuldade para comercialização e dificuldade climática, pode obter agora financiamento com até 12 anos de prazo para pagar. O beneficiário, quem conseguir comprovar e obter essa renegociação, terá 36 meses de carência, só começando a pagar a nova linha de crédito daqui a 3 anos depois da contratação. É uma facilitação que o governo conseguiu, o Ministério da Economia. Aliás, o Ministério da Economia informou que a composição dessas dívidas, na verdade, pretende permitir que os produtores e também as cooperativas, façam alongamento nos prazos de financiamento contratados anteriormente, cujo cronograma inicial de pagamento foi dificultado, por imprevistos climáticos, problemas na venda de produção. Ontem, a ministra Tereza Cristina Zaidan até ficou, digamos assim, comemorando esta vitória, segundo ela, principalmente porque isso atinge produtores de arroz lá do Rio Grande do Sul. Ela disse num evento em Chapecó, Santa Catarina, que foi uma luta, mas que conseguiram e que vamos agora colocar parâmetros da linha de financiamento para essas pessoas continuarem produzindo. Tudo isso foi aprovado ontem pelo Conselho Monetário Nacional. O senador Luiz Carlos Renzi também pediu agilidade na operação, em virtude, no caso dos arrozeiros, do plantio de arroz que já está se esgotando. Ele defende, lógico, os interesses dos arrozeiros do Sul. É um senador do Rio Grande do Sul muito ativo no agronegócio brasileiro. Portanto, já há movimentação para socorrer os produtores que precisam, na verdade, de renegociação de dívida. Aliás, a Federação dos Trabalhadores de Agricultura do Rio Grande do Sul, a Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul, junto também com a Federação dos Arrozeiros, já providenciaram um cronograma, um mutirão para a renegociação de dívidas de arrozeiros lá no Rio Grande do Sul, junto ao Banco do Brasil. Tome nota, olha, o primeiro mutirão será feito em Uruguaiana hoje, 16 de outubro. O segundo, em Dom Pedrito, no dia 22 de outubro. Eu tenho anotado aqui no quadro, dia 23 de outubro haverá esse mutirão em Pelotas, em 29 de outubro em Santa Maria e em 30 de outubro em Porto Alegre. Portanto, a preocupação e a ministra lembrava que os produtores de arroz do Rio Grande do Sul seriam, em grande parte, beneficiados por essa decisão do Conselho Monetário Nacional e por essa liberação de recursos da ordem de um bilhão de reais para socorrer quem tem dívidas atrasadas em função de problemas climáticos, vamos lembrar bem, e dificuldades para a comercialização da sua produção. De olho na informação, Zaidan. Legal, obrigado, Pulga. Pulga volta daqui a pouco. Com outras informações de mercado. Hoje, 16 de outubro, é comemorado o Dia Mundial da Alimentação. Nós vamos até uma área externa aqui do Centro de TV do Canal do Boi, em Campo Grande, conversar com o nosso companheiro José Cunha, que tem informações muito importantes para a gente sobre a data de hoje. Boa tarde, Zé. Olá, Zaidan. Boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso mesmo, Zaidan. Hoje é comemorado o Dia Mundial da Alimentação. Essa data é comemorada desde 1981 e foi criada aí para provocar a reflexão do ato de consumir alimentos e também a respeito da cadeia produtiva de alimentos, principalmente quando se fala no aumento da demanda mundial. Para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso, eu vou conversar agora com a nutricionista, a doutora Gleice Ellen, para a gente falar. Doutora, boa tarde. Qual que é a importância de uma boa alimentação, começo perguntando, para o ser humano? A boa alimentação, ela é primordial para a gente conseguir ter uma qualidade de vida boa, para a gente conseguir ter saúde, fazer as nossas atividades da melhor forma, de forma que a gente consiga sempre ter um desempenho saudável, que a gente consiga ter o equilíbrio dentro das nossas atividades. Agora, muito tem se, na correria do dia a dia, muito tem se falado em consumo de produtos prontos. Até que ponto isso é prejudicial para a saúde, essa questão do consumo de produtos prontos ao invés dos produtos naturais? Nós temos que voltar, reverter essa situação, que hoje a gente está num consumo de muitos produtos embalados, muitos produtos ultraprocessados. A gente tem que voltar às nossas origens e utilizar mais as cascas, voltar a descascar os alimentos e não desembalar, porque isso tem gerado vários problemas de saúde, problemas cardiológicos, diabetes, ela está aí. E, além disso, nós revertemos um quadro de desnutrição para a obesidade. Hoje em dia, a obesidade vai se tornando um problema muito grande e a gente precisa conseguir reverter toda essa situação e a alimentação é um fator principal para isso. Agora, doutora, uma das principais alimentações dos produtos consumidos são os produtos de origem animal. Qual a importância dessa proteína animal na alimentação? Os produtos de origem animal, principalmente as carnes vermelhas, possuem a vitamina B12, que é uma vitamina importante para o nosso organismo, além de auxiliar na reconstrução dos músculos. Então, é algo que é importante, a gente precisa ter um consumo adequado, um consumo equilibrado disso dentro da nossa alimentação, fazendo a mesclagem entre carnes brancas, vermelhas, peixes, e derivados, que entram os leites, ovos, frutas, verduras, fazer um equilíbrio de tudo isso para a gente conseguir ter uma alimentação saudável. Agora, tem muita diferença entre o consumo de carne branca, carne vermelha? Elas possuem vitaminas diferentes, minerais, mas todas elas são muito importantes para o nosso organismo. Então, se a gente consegue fazer uma distribuição adequada, a gente tem um funcionamento ideal do nosso corpo, associando com o consumo de água e a atividade física para ficar 100%. E para os produtos que derivam de origem animal, como leite, queijos, manteigas, esses produtos também têm uma importância aí na nutrição? Sim, porque além de serem fontes de proteína, eles possuem cálcio, possuem alguns outros minerais, alguns outros micronutrientes que nós precisamos para o nosso funcionamento. Então, esse consumo a gente precisa fazer, a gente precisa introduzir, não que seja o excesso, a gente tem que procurar sempre o equilíbrio. Tá certo, doutora Gleice, obrigado pela sua participação com a gente no Mais Pecuária. Então, é isso, Zaidan, a importância de uma boa alimentação, do consumo da proteína, dos derivados também dos produtos de origem animal, influenciam muito na saúde humana. E nós conversamos isso aqui, conversei com a doutora Gleice Ernie a respeito desse assunto, eu volto ao estúdio com você. Combinado. Muito obrigado, Zé Cunha. Nosso agradecimento à nutricionista pelas informações importantes no Dia Mundial da Alimentação. Com muito prazer, eu quero registrar aqui a visita de alunos dos cursos de jornalismo, comunicação social, e também de publicidade e propaganda da Universidade Católica Dom Bosco, ao CDB de Campo Grande. Eles estão numa semana de comunicação e, nessa semana, está incluída a visita a veículos de comunicação e essa turma bacana escolheu conhecer o centro de TV e toda a operação do Canal do Boi aqui na capital de Mato Grosso do Sul. Hoje pela manhã já recebemos uma turma grande. Agora à tarde, esses futuros colegas aqui, muito obrigado pela visita de vocês. Nós estamos muito honrados. Façam sempre isso. Muito obrigado pela visita. Forte abraço. Sucesso na profissão também. O Mais Pecuária vai dar um tempo agora para os programas da Germi Pasto e da Ouro Fino. Daqui a pouquinho, 20 minutos, tem Mais Pecuária de volta para você. Até já! Aqui é Miguel Barbosa falando de Burit Cupu, Maranhão. Eu acho que o Maranhão vai para o lugar que lhe é de direito. Não no passado, mas no futuro, o Maranhão vai avançar bastante. Porque temos terras de qualidade, temos um clima, uma precipitação boa, excelente, de mais de 1.200, 1.400 milímetros por ano. E o solo dispensa comentários. Nós estamos aqui, um solo de primeira qualidade, já está aí a soja, já está inserida, o milho também. Então, aqui o Maranhão tende a crescer muito. Vai disparar porque as condições são ideais. O Abirdim, eu faço IATF em uma outra propriedade e trago para cá, parto com oito meses, e trago para cá para recriar e engordar. O Abirdim é uma realidade. Já é meu quarto ano de IATF, já é o segundo de Abirdim. Já está consolidado, não tem, se climatou bem. Claro, naturalmente, eles têm uma dificuldade de calor, tem mais procura por sombra. Mas é uma realidade. Esse é um gado que, com fé em Deus, eu não saio mais, porque a curva dele é todo o tempo acendendo. O pessoal da Aliança, o Álvaro e o Ricardinho, nos informaram, não só da Jeremi Pasto, mas também como do núcleo proteico, com relação a nós estamos tentando entrar com aquele sistema Santa Fé, se eu não me engano, consorciando milho com brisanta, com marandu. E essa assessoria é muito importante. A Jeremi Pasto me foi apresentada por eles e eu não saio mais. Não tem como sair, porque você plantar um alqueire aqui, que nós, antigamente, eu mesmo plantava com, a gente chama aqui de saco, seis, oito, dez sacos por alqueire, e hoje eu passo com dois saques e meio, que corresponde a dez quilos aproximadamente, não tem como você sair mais. Hoje eu estou aqui nessa fazenda, uma fazenda planalto, aqui no município de Buriticupu, do nosso amigo e cliente, Miguel Barbosa. Como vocês podem ver, aqui nós estamos numa pastagem de zure, esse capim foi plantado esse ano, a gente utilizou aqui a VDTec Multi, a gente plantou ele semeando dez quilos por hectare. Então a gente trabalhou aqui com dez quilos por hectare e vocês percebem a ótima formação do capim. Além disso, nós estamos tratando aqui também, nesse zure, nós estamos tratando os Aberdim Angus. Então nós estamos com a suplementação proteica energética em sistema de pastejo rotacionado e a gente percebe aqui a satisfação, o nível de satisfação do cliente Miguel Barbosa, tanto com a Aliança quanto com a Germi Pasto. A cultivar zure, ela é uma coisa nova desse ano, essa área aqui é com zure, já aqui na região, 90% era marandu, mas a zure tem dado um resultado espetacular. Curva de crescimento, rebrota, isso para nós é importante, consorciar na fazenda aqui, por exemplo, eu estou alternando muito com zure, para você ter dois, três tipos de pastagens e, no nosso caso aqui, acudir cedo, que a gente chama aqui acudir, nos atender cedo, nas primeiras chuvas. Para que a gente pudesse alcançar o melhor custo-benefício, o melhor custo por hectare, a gente utilizou a VDTec Multi. Só com ela, é a única máquina no mundo que a gente consegue ter o máximo de precisão. A gente consegue jogar, precisamente, do começo ao fim do plantio, 10 kg por hectare. Ela consegue regular de 3 kg para frente. Então, a gente consegue ter uma ótima precisão e, com isso, o melhor custo por hectare, o melhor custo-benefício na formação da pastagem, não perdendo em nada resultado. A VDTec, eu colocaria como se fosse a cereja do bolo. Você plantar uma área hoje, sem o uso de uma semente de qualidade, uma select, no caso da Gemi Pasto, e a Multi, a VDTec Multi, é impensável para fazer isso, se não for com ela, porque ela veio melhor ainda, essa Multi, porque, de fato, o controle, controlar a rotação, controlar a quantidade, ficou maravilhoso. Agora são 5 horas e 22 minutos no horário de Brasília, já estamos de volta com o Mais Pecuária do Canal do Boi. Hoje, 16 de outubro, dia mundial da alimentação. O Mais Pecuária é dedicado a todos os produtores de alimento do Brasil. E você vai ver na edição de hoje, o mercado do boi gordo começa em alta a segunda quinzena de outubro. Das 32 praças pecuárias pesquisadas pela Scott Consultoria, os preços subiram em 9. Em São Paulo, a rouba subiu R$ 0,50 na comparação com a cotação de ontem e fechou em R$ 162,00 à vista, livre de fundo rural. Mas tem pecuarista negociando com a indústria valores de até R$ 166,00 por rouba. Os ministros Tereza Cristina da Agricultura e Sérgio Moro da Justiça assinaram hoje pela manhã em Brasília um acordo de cooperação técnica entre as pastas para prevenir a ocorrência da chamada venda casada na tomada do crédito agrícola. O número de suínos mortos em decorrência da peste suína africana na Ásia subiu para mais de 6,6 milhões de cabeças. O dado alarmante é da FAO, Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Saiba por que o bem-estar animal e o manejo correto com cavalos deram um prêmio especial a um Aras de Amparo, município do interior do estado de São Paulo. A propriedade faz parte do programa Sela Verde, que usa boas práticas de produção e de criação. E você vai ver também as imagens e as informações da nossa agenda de eventos. Tem muito quarto de milha chegando aqui. O Aras Padoc Ranch de Itaparica, São Paulo, realiza três leilões a partir de amanhã pelo Agrocanal, com realização da WV Leilões. E a Central Leilões tem no sábado o leilão com oferta de 500 fêmeas da Catayama Pecuária. O número de suínos mortos em função da peste africana na Ásia não para de crescer, infelizmente. A Renata Ferreira tem os detalhes. Boa tarde, Renatinha. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a você que acompanha o Mais Pecuária. É verdade, Zaidan. O dado vem da FAO, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. A entidade divulgou nova estimativa alarmante. O número de suínos abatidos no continente asiático subiu para 6 milhões e 600 mil cabeças contaminadas pela peste suína africana. Segundo a FAO, 61 novos casos da doença foram identificados no continente. A Ásia tem um total de 530 focos. O Vietnã segue com a pior condição, com 5 milhões e 400 mil suínos já eliminados. De acordo com o relatório da organização, no entanto, o cenário mais crítico ainda está na China, que registrou 158 focos da doença em 1 milhão e 170 mil animais já foram sacrificados. É com você, Zaidan. Obrigado, Renata. Agora um pouco da nossa agenda de leilões. Você vai ver aqui no canal do Boi, neste sábado, a partir das 2 da tarde, no horário de Brasília, o leilão de matrizes Catayama. Serão 500 fêmeas dentre novilhas e vacas avaliadas. Veja com o repórter Daniel de Paula como a Catayama Pecuária trabalha com a seleção do rebanho Nelore. Num universo de 5 mil matrizes do grupo Catayama, muitas mães são renovadas a cada safra com aquela manchete econômica da pecuária de corte que é a precocidade, cada vez mais identificada aqui, até a superprecocidade. E com isso, a Catayama se dá ao luxo de compartilhar com o mercado várias categorias de fêmeas todos os anos em seus leilões. E uma terceira categoria, uma terceira parte, vira aqui no rebanho, por detalhe, por um número receptora, como as que vão para um leilão agora do dia 19 de outubro, carregando embriões muito valiosos. E o Otávio está aqui com a gente para explicar quem é a receptora da Catayama, porque aqui tem muitas receptoras que podem ser mães facilmente em muitos plantais do Brasil, Otávio. É isso aí, Daniel. Então, todos os anos a gente faz esse filtro pesado nas nossas matrizes, identificando realmente as melhores vacas, pelo número genético e esse número genético expressa o que elas produziram ao longo da sua vida dentro do Catayama. Então, a gente começa a identificá-las jovens, superprecoces ou precoces, essas matrizes vão repondo essas vacas mais eradas, essas vacas mais longevas e esse número genético vai determinar aquela vaca que é a pior mãe para a próxima geração, a pior mãe do ventre, a mãe que ela seria inseminada e produziria um animal inferior, dentro dos nossos padrões. Mas no padrão produzindo touro é uma seleção. Então, para quem está produzindo animais realmente de corte ou buscando a melhoria do rebanho, essa matriz seria muito boa. Então, dentro do Catayama, essa matriz que é receptora, esse número é identificado, essa vaca pior de número, ela passa a ser uma vaca receptora e vai receber os melhores embriões das melhores vacas do grupo. Esse é o critério para se chegar nesse número de receptoras todo ano, que vão produzir, como elas são boas mães para produzir um bezerro, elas são boas vacas em habilidade materna ou em reprodução, que estão reproduzindo há muitos anos, mas para o objetivo de produzir genética, elas deixaram de ser boas mães. Estão carregando o embrião de colegas delas, às vezes até uma sobrinha, alguma coisa assim delas, acasaladas, com acasalamentos dirigidos, para que quem levar agora no leilão tenha um produto de excelência e fique com essa vaca ainda para ser reutilizada. É, são vacas ainda jovens, vacas que conseguem produzir ainda mais algumas crias dentro dos rebanhos, vacas aí de 7 anos ou 8 anos, às vezes até mais jovens, então a gente consegue que ela deixe um embrião fruto desses acasalamentos dirigidos, de quem comprar essas matrizes prenhas de embrião e ela pode continuar produzindo uma boa fêmea, um bom bezerro ainda na fazenda de quem adquirir. 20 dessas vacas que hoje são receptoras na Catayama estão saindo no dia 19 de outubro nesse leilão edição virtual, que vai ter mais de 500 fêmeas à sua disposição com assinatura Catayama e todo esse rigor de seleção, com essa excelência em produtividade, para dar volume com qualidade. de Guararapes, São Paulo, Daniel de Paula. O grupo Fachole realiza processos de inseminação artificial com a orientação da CEMEX do Brasil. Veja como é o trabalho na fazenda Terra Rica, no município de Ribas do Rio Pardo, em Mato Grosso do Sul. Tecnologia, eficiência e sustentabilidade não faltam na fazenda Terra Rica, localizada em Ribas do Rio Pardo, Mato Grosso do Sul. A fazenda é de propriedade do grupo Fachole e se destaca na região com um rebanho que trabalha focado na precocidade, peso à desmama e na entrega de animais de carcaça pesadas. Hoje o principal objetivo é estar fazendo fêmeas com precocidade, onde a gente desafia elas com 14 meses, o peso que a gente faz na indução delas é 280 quilos e os machos estão atingindo um peso de desmame adequado, que onde chega na recria, que é feita no estado de São Paulo, ele entra no confinamento o quanto antes, que no caso a média de peso de desmame dos machos Nelore sai em torno de 220 quilos, já o Angus com média de peso de desmame de 230 e as fêmeas Nelore 200 e as Angus 225. Resultados este que o grupo Fachole encontrou na parceria com a Cemex Brasil e a Central Tairana, ainda em 2016, quando utilizaram os primeiros touros Cemex na estação de monta 2015-2016. O que o grupo Fachole buscou dentro da bateria de corte Zebu do grupo Cemex foi touros que produzissem fêmeas com fertilidade, com habilidade materna, sem deixar de lado do ganho de peso, já que essas fêmeas são desafiadas com uma média de 14 meses com 280 quilos. E já na bateria do Angus, o que eles buscaram e a empresa tinha com excelência para oferecer, foi touros de DEPs de peso a desmama altíssimos, com peso ao ano alto e também com valor carne e dólar confinamento alto, que são características que comprovam a rentabilidade desses animais que são confinados e vão para o abate por volta de 20 meses. Hoje, são inseminados na fazenda cerca de 8.500 animais com sêmen de touros Cemex. Desses, 68% com sêmen de touros da raça Nelore para reposição de matrizes e outros 32% angus para o cruzamento industrial e a escolha, orientada pelo consultor Cemex, é baseada em touros com altos índices de ATF, peso a desmama, peso ao ano e peso de carcaça. No universo de aproximadamente 7 mil animais que foram inseminados, touros da Cemex, a gente utilizou, no Angus a gente utilizou o Outlook, que deu média de 61%, aí no Nelore a gente utilizou o Vigo da Água Boa, que deu 58%, o Jovem da Adigênio, que deu 54% de índice de preenche. Nessa estação 18-19 a gente está usando o Touro Reindrone, que a gente está fazendo o DEP, onde a gente busca a melhor qualidade de leite e formação de carcaça dos animais. E o Angus a gente está usando o Jennings e o Sentinel Prime, que a gente está buscando o peso, a bezerrada sai mais pesada na desmama e condições de carcaça também. Além de todo o ganho genético, o rebanho do Grupo Fatioli recebe atendimento personalizado e tem acesso às melhores soluções em genética do mercado, garantindo resultado com muito mais lucratividade. Vou deixar o nosso WhatsApp para você se comunicar com toda a nossa equipe e mandar uma mensagem para mim, 67992647810 ou pelo Instagram, arroba canal do boi1. Nós já voltamos com outras informações de mercado. O dólar resiste acima de R$ 4,16. Vamos saber o fechamento da moeda dos Estados Unidos daqui a pouco. Até já. 4 horas e 34 minutos no horário de Brasília. Voltamos com informações do mercado financeiro, que ainda duvida do sucesso do acordo comercial entre os Estados Unidos e a China. Aqui no Brasil, por causa dessa insegurança no cenário internacional, o dólar acaba tendo muita influência. Vamos saber com o Walter Pulga, como é que fechou o dólar hoje, Pulga? O dólar, enfim, terminou o dia em baixa, Zaidan, mais uma queda assim, muito pequena. Na verdade, o dólar recuou 0,27%, segundo alguns indicadores, 0,26% na faixa de R$ 4,15, mais R$ 35, mas resistiu muito em sair da faixa de R$ 4,16. E por que isso ocorre? Porque há um fluxo negativo de dólares, há muita fuga de dólares no país. Aliás, o Brasil teve essa semana passada agora, que terminou no dia 11, a nona semana consecutiva de saída de dólares, chamado fluxo negativo. O saldo em 12 meses é o pior dos últimos 20 anos. O Brasil voltou a registrar fortes saídas de dólar na semana passada. É um dos fatores que sustentam, inclusive, essa alta do dólar, porque os investidores retiram o dólar do país e levam para investir em outras regiões. Entre 7 e 11 de outubro, por exemplo, essa saída de moedas estrangeiras, Aydan, superou a entrada em quase R$ 3,2 bilhões, depois de uma debandada que nós já tivemos de mais de R$ 4 bilhões na semana anterior, que era entre 30 e 4 de outubro. Entre 7 e 11 de outubro, outra grande saída. Um dos temas mais comentados é que esses recursos saem para pagamento, pré-pagamento de dívidas de empresas brasileiras com credores no exterior. Mas o fato é que há mesmo uma redução da remuneração com a queda da taxa Selic e os investidores passam a retirar. Fora isso, há muita insegurança jurídica no país. Essas decisões recentes tomadas pelo STF causam algum temor em relação ao que há no país de garantias em relação às empresas. Por isso, o investidor sai fora. No acumulado nos últimos 12 meses, para você ter uma ideia, o saldo negativo em dólares passou de 32 bilhões de dólares. É o pior número desde agosto de 1999, quando nós tivemos uma saída de quase 41 bilhões de dólares. Por isso, o dólar fechou em baixa hoje, mas no final da tarde, porque durante o dia chegou a operar até acima de R$ 4,18. Veja, mais cedo o dólar já bateu R$ 4,18 mais R$ 80 na venda. Foi a máxima do mercado à vista, o maior patamar dos negócios desde o dia 25 de setembro. Portanto, nós tivemos aí durante o dia já um pico para o dólar. E lógico, depois de um início fraco, nós tivemos aí uma recuperação no nosso índice Bovespa, subiu pela sexta vez seguida. Nosso índice Bovespa está em alta, ou seja, os papéis estão em valores considerados pelo mercado mais baixos. Por isso, há um fluxo de compra muito grande, uma movimentação muito grande. Nós fechamos aos 105.422 pontos, ou seja, nós tivemos uma alta de 0,89% no nosso índice Bovespa, já acima hoje de 105 mil pontos. Portanto, há uma movimentação no mercado para a alta do dólar que também é ocasionada por conta de uma certa insegurança do investidor em manter o dólar aqui. De outro lado, há também problemas lá fora, o que causa uma fuga de capital para outras regiões. De qualquer maneira, o mercado de bolsa continua negociando um volume muito grande. Nós temos aí, entre as altas, nenhuma empresa ligada ao setor de agronegócio, mas entre as principais altas de hoje estava um banco, por exemplo, como o Banco Bradesco, que teve uma alta mais acentuada. Nós tivemos alta também para papéis da Petrobras, eu vejo aqui na tela, onde nós acompanhamos para e passo o andamento dos negócios. A perspectiva, Zaidan, é de que o dólar realmente possa chegar rapidamente a continuar nesse ritmo, perto de R$ 4,20, como alguns analistas de mercado já preveem. Mas isso vai depender também das negociações entre China e Estados Unidos, alguns sinais positivos sobre a economia brasileira. Por isso, de olho na informação. Hoje o dólar terminou em baixa, mas ainda muito perto de R$ 4,16, o que o mercado esperava não estivesse neste momento. Mas a saída de dólares é muito acentuada e isso já começa a preocupar as autoridades monetárias do país, ou seja, os diretores do Banco Central. É com você. Legal. Obrigado, Pulga. O PIB do agronegócio cresceu 0,64% no acumulado de janeiro a julho deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Detalhes com a Renata Ferreira. Renata. Zaidan, o dado é da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, e do CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. O crescimento foi mais impulsionado pelo segmento de insumos, que apresentou uma alta de quase 8% nos primeiros sete meses do ano. No período, a agroindústria cresceu 1,6% e o setor de serviços 1,18%. As atividades dentro da porteira, Zaidan, que representam o setor primário, apresentaram também queda. A baixa foi de quase 3%, segundo o estudo. Zaidan, o que pesou para a queda dentro da porteira foram os custos de produção, além dos menores preços recebidos pelo produtor. Ainda segundo o estudo, a pecuária puxou o resultado do PIB para cima. O setor cresceu 7,04% de janeiro a julho e o destaque foi para o segmento primário, com alta de 10,96%. E essa elevação ocorreu graças a um maior volume de produção nas propriedades. Já na agricultura, o resultado do PIB ficou negativo, em 1,75% no acumulado deste ano. Os insumos tiveram resultado positivo em razão do momento favorável para as indústrias de fertilizantes e também de defensivos. Zaidan? Legal, obrigado Renata. O bem-estar animal é a preocupação de todo criador de cavalos. E o Aras Oito Virtudes, de Amparo Interior Paulista, ganhou o reconhecimento do Sela Verde, um programa brasileiro de certificação de equinocultura sustentável. Isso por ter boas práticas de manejo, preservação ambiental e responsabilidade social. Sobre esse bem-estar animal, que deu o prêmio para o Aras, o Walter Pulga Jr. conversou com o titular, Ricardo Bacelar. Vale a pena você, principalmente você, que é criador de cavalos, conferir a entrevista. Ricardo, obrigado por ter vindo. Vamos falar daquilo que é uma preocupação quando falamos de animais e principalmente de cavalos. E a sua empresa, o Aras Oito Virtudes, recebeu o selo, o selo verde, vamos dizer assim, para bem-estar animal. Aliás, vamos explicar o que é esse selo verde. O selo verde é um programa de certificação específico para a equinocultura, como a maior parte das certificações está sempre ancorado, estruturado em três pilares. Então, no caso específico da equinocultura, tudo que diz respeito ao bem-estar animal. Depois tem o caso do meio ambiente, o pilar meio ambiente e o pilar social trabalhista. Então, o programa tem uma relação, como se fosse um checklist de boas práticas que a gente deve observar na atividade da equinocultura. Mas pode ser desde um Aras, uma fazenda ou um centro de treinamento, uma Ípica. No caso do bem-estar animal, é muito exigente? Eu acho menos exigente do que as pessoas imaginam. Acho que, às vezes, as pessoas têm receio de serem auditadas. Ah, vai vir um auditor aqui e tal. Eu, na verdade, considero muito mais uma fonte de referência de boas práticas, porque eles não inventaram nada novo. Eles fizeram uma pesquisa e uma compilação de artigos técnicos, de livros, da literatura, que faz as recomendações de o que é melhor para o cavalo, como se deve criar um cavalo, treinar um cavalo, alimentar um cavalo, conduzir a reprodução, o transporte, a preparação para um evento esportivo. Então, na verdade, para mim, é uma fonte de consulta. Você segue aquela linha? Há dificuldades para seguir essa linha, essa exigência de bem-estar animal? Criar cavalo é uma atividade de muita responsabilidade. É fascinante. O cavalo tem um poder sedutor sobre nós. A gente admira a beleza do animal, a energia, etc. E a função. A gente tem que lembrar que, na história da humanidade, se não fosse o cavalo, nós não estaríamos aqui hoje. O primeiro tratado sobre equinocultura de Xenofonte é de 400 anos antes de Cristo. Então, tem uma relação entre homens e cavalos que vem ao longo da nossa história há muito tempo. O cavalo tem, então, essa parte da função dele. E é muito importante, se você vai desempenhar alguma função junto, essa função pode ser uma viagem a cavalo, o transporte, um trabalho rural numa propriedade, ou um esporte equestre. Você tem um parceiro ali, você tem uma atividade a dois. É como se fosse uma dança. Então, você tem que dançar em sintonia, em harmonia, com alegria, para poder ser produtivo, eficiente. Eu acho que o programa Sela Verde faz recomendações que favorecem ao melhor desempenho desse conjunto, cavalo e cavaleiro. O que você ressaltaria como fundamental, quando falamos de bem-estar animal, para cavalos? A primeira coisa que a gente deveria sempre pensar é o seguinte. Se eu vou trabalhar com um animal, no caso, o cavalo, eu preciso saber como funciona esse cavalo. Quais são as necessidades dele, quais são as características naturais. Como esse cavalo vive na natureza, antes da chegada do homem na sua vida? Então, você toma isso como um ponto de partida, como uma referência, como um princípio. Tá bom, eu vou trazer esse cavalo para um ambiente humano, um aras, uma fazenda, uma hípica. Eu vou treinar esse cavalo, vou pôr uma cela nele, vou pôr uma embocadura, vou montar e vou fazer um esporte, vou fazer um trabalho, vou fazer um lazer, uma cavalgada, um passeio. Então, você precisa saber o seguinte, bom, o que esse cavalo precisa? Como ele pode funcionar melhor? De que maneira eu posso me relacionar com esse cavalo para fazer o esporte que for, um enduro, um salto, um adestramento, uma apartação, um tambor, e ter um cavalo íntegro, íntegro física e emocionalmente. E o cavalo vai dar para você o melhor dele. É um bom negócio ter esse custo, vamos dizer, esse cuidado com os animais? Vale a pena isso? Eu acredito que sim, por duas razões, pelo menos duas. A primeira é a da consciência. A gente monta no cavalo, então não é uma bobagem qualquer, é você sentar na coluna, no dorso de um ser vivo, um outro ser vivo. E a gente trabalha, e muitas vezes é um trabalho pesado, é um trabalho duro. Então, eu acho que a primeira razão que a gente poderia chamar de um bom negócio é você estar com a consciência em paz, que tem uma relação de respeito ali, uma atenção com os cuidados, com as necessidades e tal. E do ponto de vista mais tradicional de negócio, de custo, o Sela Verde, de maneira geral, ele simplifica. Então, por exemplo, os cavalos nossos são criados soltos, a campo, são criados em grupo, os garanhões vivem juntos, os potrinhos ficam com suas mães muito tempo, os acasalamentos são feitos a campo, então você simplifica muito toda aquela atividade dia a dia, de cocheira, de manejo, de limpeza. Você tem muitas atividades que ficam mais simples. A alimentação é basicamente pasto, então você tem que cuidar do pasto. É óbvio que o cavalo come ração, uma boa ração, mas você não precisa ter todo aquele kit veterinário de suplementos, de vitaminas, de remédios, medicações e tal, porque você tem um cavalo mais rústico. Então, eu acho que tem esse lado também econômico, de você ter uma atividade mais simples e de custo mais baixo. Quem compra cavalo, seja por uma atividade esportiva, seja por um lazer, seja para trabalhar no campo, usar o cavalo no trabalho, na lida, e é muito usado. E é muito usado. Tem muita conversa a respeito disso, o que é bom, o que não é, faz mal ou não faz mal e tal. Se usa defensivo, se usa etc e tal. Eu acho que no cavalo existe um mercado crescente para pessoas que têm essa admiração pelo cavalo, quer ter um cavalo, precisa trabalhar a cavalo, ou quer praticar um esporte a cavalo, mas quer que o seu cavalo esteja feliz, esteja íntegro. Então, eu vejo isso de uma maneira crescente. É um mercado em expansão. Com certeza, com certeza. A gente vê, por exemplo, na Europa, e nós já vendemos cavalo para a Alemanha, para a Holanda, eles querem um cavalo criado e educado. Às vezes, a gente pensa sempre na parte da criação. Ah, então, o que é o cela verde? Se a gente fosse simplificar de uma maneira bem simplista, não, mantém os cavalos soltos, mantém os cavalos em grupo, deixe o cavalo comer capim. Uma maneira bem simplista é essa. E, obviamente, não use de violência com o cavalo. Se relaciona com ele de uma maneira respeitosa, de uma maneira assertiva, correta, mas que tenha ali um respeito. Na Europa, as estruturas são menores. Então, muitas vezes, a pessoa tem dois ou três cavalos e ela mesma é quem cuida. Portanto, ela valoriza, sim, um cavalo que vai ser mais fácil de ela cuidar, que vai ser mais prazeroso de ela cuidar e de ela interagir. Então, acho que a questão da educação, se usa muito a expressão educação equestre, e não é só fazer o cavalo aprender aquilo que eu quero que ele faça. É muito mais o que eu preciso saber, como que eu preciso me educar para fazer parte da vida dele. Então, é uma educação de mão dupla. E eu acho que o europeu, de maneira geral, muitos americanos também, valorizam, apreciam isso, e alguns colocam isso como condição. Então, em termos de mercado, obviamente que já existe um segmento do mercado, assim como existe para alimentos orgânicos, que é conceitual. Eu quero um cavalo que tenha sido respeitado, que tenha crescido em liberdade com outros animais, seja um cavalo com a parte de temperamento, a parte emocional equilibrada. Então, existe, sim, esse mercado, esse segmento. Bom, você acaba de ouvir Ricardo Bacelar. Ricardo Bacelar é criador de manga larga, marchador, na região de Amparo, interior de São Paulo, já há 15 anos atuando com criação de cavalos. Eu agradeço aqui a presença do Ricardo Bacelar conosco. Fica aí a mensagem, bem-estar animal também tem um bom mercado, notadamente quando falamos de equinos. Obrigado, Ricardo. Obrigado, prazer. É com vocês em Campo Grande. Você vai ver agora na reportagem como um tipo inovador de feno compactado pode contribuir para a nutrição do gado no coxo. Vinícius Souza e Auro Nascimento conheceram no Triângulo Mineiro o Bricfeno. Acompanhe. Tupaciguara é um dos municípios que fazem parte do Triângulo Mineiro. A população estimada está acima dos 25 mil habitantes. A cidade respira o agronegócio. E foi aqui que nós encontramos uma ideia sustentável que facilitou a vida do produtor rural. O princípio foi de ver tanta matéria-prima nobre sendo queimada, porque esse feno é origem de campos de semente. E aqui é um polo, Tupaciguara é um polo de produção de semente, que o pessoal retira. E essa palha faz parte do trato cultural de queimá-la. Então, é em torno de 15 toneladas de matéria seca por hectare sendo queimada. E um produto que foi cultivado, adubado, um produto muito nobre, é um campo de feno. A matéria-prima é aquela palhada que fica no campo e é destinada à queima. Vale lembrar que essa é uma atitude que gera impactos ambientais. Em Minas Gerais, foram identificados no primeiro semestre de 2019 um aumento de 53% no número de queimadas em comparação com o ano passado, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E eu vi aquilo sendo queimado e não dando um destino nobre para ele. Aí nós começamos a enfardar, igual você vê aqui, são fardos de feno, que é a nossa matéria-prima. Aí surgiu de poder compactar mais ainda para viabilizar o transporte. Foi aí que surgiu essas máquinas, que são as briquetadeiras. A gente pega, compacta o feno, enfarda ele, traz da lavoura para a indústria, onde está aqui a matéria-prima, e depois a gente pica ele numa granulometria e passa pelo processo de briquetagem para adensar. Então, ele passa a ter um metro cúbico, uma tonelada, um metro cúbico. Então, viabiliza o transporte e o armazenamento. Foi assim que surgiu o Bricfeno. Intervalo comercial. Fica com o nosso WhatsApp para você se comunicar com toda a nossa equipe e mandar uma mensagem para mim. 67992647810 ou pelo Instagram, arroba canal do boi 1. Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, os ministros Tereza Cristina e Sérgio Moro assinaram hoje um acordo de cooperação técnica entre as pastas. Saiba o que foi ou o que está no documento daqui a pouco. Até já. Agora são cinco para seis no horário de Brasília. Os ministros Tereza Cristina da Agricultura e Sérgio Moro da Justiça assinaram hoje pela manhã em Brasília um acordo de cooperação técnica entre as pastas para prevenir a ocorrência da chamada venda casada na tomada de crédito agrícola. Os detalhes com a Renata Ferreira. Zaidan, o acordo tem duração de 24 meses com possibilidade de renovação. Segundo nota do Ministério da Agricultura, com essa iniciativa conjunta, os ministérios buscam estimular o produtor rural a denunciar a venda casada. E para não prejudicar seu relacionamento com o banco, o acordo prevê a instituição de novos canais para a realização de denúncias anônimas por meio das associações de classe. A iniciativa também pretende melhorar a informação na internet pelo canal consumidor.gov.br. Também assinaram o documento a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a OCB, Organização das Cooperativas do Brasil, a CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura e a UNICAF, União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária. Zaidan? Agora, nas informações da CSJ, você vê como produzir a ração dos animais aí na sua fazenda. Acompanhe. Já pensou em produzir sua própria ração para o galo de corte na sua propriedade e economizar tempo e dinheiro? E tudo isso de forma compacta e rápida? Com a minifábrica CSJ de mil quilos, você pode reduzir em média até 35% nos custos de produção. É muito simples. Primeiro, coloque na moega os insumos como milho e farelo de soja, por exemplo, que vão direto para o moinho. Depois, acrescente os núcleos. Os componentes são levados para o misturador. Tudo isso é muito rápido. Leva em média 15 minutos por batelada. Agora, é só ensacar de acordo com sua necessidade. A minifábrica de ração da CSJ ainda conta com acessórios. Essa balança digital facilita a pesagem e você acompanha quanto está sendo colocado nas embalagens. Faça a conta, é simples. Se você trabalhar cinco dias por semana durante duas horas, a minifábrica CSJ de mil quilos vai produzir 10 toneladas por semana. Se for três horas, 15 toneladas e assim por diante. Ajuste a produção de acordo com a sua necessidade. A gente economiza 25% do custo da ração, melhora a qualidade e a agilidade. Uma boa opção para quem trabalha com galho de corte. Minifábrica CSJ de mil quilos, compacta, fácil de ser operada e o melhor, te ajuda a reduzir custos e ganhar tempo para pensar no que realmente importa, o seu gado de corte. Bom, domingo passado, dia 13, o Canal do Boi transmitiu um leilão de muito sucesso. foi a terceira e última etapa da venda de reprodutores Nelore avaliados do grupo Terra Grande, que é um dos maiores vendedores de Nelore avaliados do país. Confira a média do leilão. Eu tenho 380, 400 do Leandro. Eu tenho 4 e 4, obrigado, valeu, daqui agora. O grupo Terra Grande encerrou seu ciclo de leilões no ano de 2019. A última oferta foi realizada no último domingo em Tucumã, no Pará, pela Programa Leilões. O 31º leilão do grupo comercializou 280 touros a 11.100 reais de média, fechando o ano com mais de 1.200 animais vendidos. Vamos fechar o ano com uma das maiores médias do ano de um trabalho de quase 50 anos, um trabalho focado que vem sempre melhorando e tinha-se um questionamento no início do quando a gente fez o leilão de paraíso que a gente ia levar a nossa melhor tourona em paraíso. Eu falei assim, eu vou te mostrar um rapaz aqui de Tucumã que eu não vou citar o nome que eu vou te mostrar onde vai estar os melhores touros. Ele me mandou uma mensagem, parabéns, que eu não imaginava nunca que viria uma bolada igual veio aqui. Pois é, grande sucesso o leilão do último domingo aqui pelo Canal do Boi. A realização foi da Programa Leilões. E eu queria agora muita satisfação dizer que nós aqui do Canal do Boi gravamos uma entrevista mais de uma hora de conversa com a pesquisadora aposentada da Embrapa Gado de Corte, doutora Cacilda Borges do Vale. Ela nos últimos, nas últimas décadas desenvolveu pesquisas muito importantes que resultaram no lançamento de algumas das principais forrageiras que nós temos hoje no Brasil. Praquiárias, panicuns, que agora ela está se aposentando da Embrapa. E essa é uma entrevista especial que vai ser exibida num momento especial, oportuno também. Mas nós vamos aqui no Mais Pecuária tirar trechos e colocar gota a gota a entrevista que contou com a participação do nosso comentarista João Pedro e um produtor rural que faz a integração agricultura e pecuária, o Antônio do Nascimento. No trechinho que nós vamos mostrar agora, a doutora Cacilda fala sobre os momentos de maior relevância e de maior desafio na carreira dela. Vamos acompanhar. Eu queria que a senhora citasse os momentos de mais relevância na sua carreira e aqueles que te deram mais desafios, mais dificuldades. Acho que vou começar pelos desafios, Aydão, porque os desafios começaram já a partir da minha tese de doutorado. Eu tive um professor de melhoramento de plantas, de genética de populações, e ele olhava para mim, ele era muito crítico, um pouco cínico, mas muito crítico e ele dizia por que que você vai trabalhar com alfafa, que era o assunto do meu orientador lá nos Estados Unidos, se você vai trabalhar com alfafa lá no Brasil, eu falei, olha, infelizmente não, porque alfafa não dá no Brasil Central. Mas então, por que que você vai trabalhar com alfafa? Eu falei, porque o doutor Miller trabalha, ele faz melhoramento de alfafa, eu estou na linha de trabalho dele. E com o que que você vai trabalhar quando você voltar? Ah, eu vou trabalhar com um capim tropical chamado brecchiare. Por que que você não trabalha com brecchiare aqui? Eu olhei, espantada, falei, ué, trabalhar com brecchiare em Illinois? Ué, por que não? Conversa com o teu orientador. Fui falar com o meu orientador e ele falou, olha, Cacilda, eu abro portas. Eu não sei nem pronunciar o nome desse teu capim, mas se você precisar, eu te ajudo. Ele tinha trabalhado no USDA, no Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, escreveu para as pessoas dizendo, olha, eu estou com uma orientada e ela precisa de sementes do que você tiver no banco aí, era Beltsville, na Maryland, ali no estado de Maryland, me conseguiu as sementes. Escrevi para o Ciate, Ciate me mandou as sementes. O Senargem, o Ciate é? O Ciate é o Centro Internacional de Agricultura Tropical na Colômbia, que era quem estava fazendo as coletas de braquiária naquela época na África e recebo uma carta me convidando para participar das coletas. Eu pensei, com uma criança de dois anos e uma de quatro e o marido, eu aqui estudando em Illinois, não tem condição de eu participar em viagem de coleta na África, mas teria sido muito interessante. Então, o desafio foi esse, eu já comecei plantando braquiária em Illinois, que se comportava como planta anual. Ela morria toda, nas primeiras geadas ela já morria, mas consegui trabalhar um pouco lá. Quando eu voltei e olhei aquela coleção, pensei, nossa, isso aqui é de abrir os olhos, mas é muito trabalho. E a gente não conhecia a biologia daquilo, então foi um grande desafio, sim. E isso sem ter literatura para ser consultada. Então você tem que ser extremamente criativo. Isso que o Toninho estava falando, ela vai molhar no sábado, vai molhar no domingo. Bom, eu tinha também que olhar. Eu me lembro de uma vez que minha mãe estava visitando e nós estávamos tentando florescer, fazer florescer alguns capins e eu falei, ah, dias curtos, de repente, isso ajuda. Então, coloquei cortinas de lona preta em volta de uma bancada dentro da casa de vegetação e nós tínhamos que abrir cortinas às oito da manhã e fechar as cortinas às quatro horas da tarde para ver se a gente induzia florescimento a partir de dias curtos. E já pensando no clima que teria aqui no Brasil também. Isso não, isso eu estava fazendo aqui em Campo Grande. E aí minha mãe falava, que gozado esquisito esse negócio de abrir cortina, fechar a cortina. Mas eu falava, tem que induzir essas plantas a florescer, porque se não na hora que eu tiver pólen para cruzar, essas aqui não tem flor para receber. Pois é, essa entrevista foi gravada aqui em nossos estúdios. O material editado tem cerca de 60 minutos, será exibido numa ocasião especial também, na íntegra. Enquanto isso, a gente exibe trechos dessa entrevista gravada com a pesquisadora aposentada da Embrapa Gado de Corte, doutora Cacilda Borges do Vale. Intervalo comercial fica com o nosso WhatsApp para você mandar a sua mensagem para toda a nossa equipe. 67-992-64-7810 Depois do intervalo comercial, o nosso destaque será o Paddock Ranch que tem três leilões neste, a partir de amanhã aqui no SBA, três eventos pelo AgroCanal com o melhor do quarto de milha. A gente volta já. Agora são seis horas e oito minutos no horário de Brasília. Nosso destaque agora é o Paddock Ranch. O AgroCanal transmite de amanhã a sábado três leilões desse Aras. O Paddock Ranch que é um selecionador de cavalos quarto de milha. Em cada etapa uma oferta diferenciada. O remate de amanhã quinta-feira terá oferta de ventres para casalamento. a partir das oito da noite no horário de Brasília. Na sexta-feira também às oito da noite a tônica do leilão será a produção e no sábado às duas da tarde também pelo AgroCanal oferta de reprodutoras. Os três eventos serão transmitidos do Paddock Ranch em Itapira a 163 quilômetros ao norte da capital São Paulo. A realização é da equipe do Wilson Dosso da WV Leilões. Quem bate o martelo é o nosso amigo Agnaldo Agostinho que está em Itapira neste momento e de lá vai trazer as informações ao vivo para a gente. Agnaldo prazer te receber aqui mais uma vez. Conta tudo para a gente desses três leilões a partir de amanhã. Muito boa noite Jorge Zaidan todos do SBA uma honra estar aqui de novo e o momento que o cavalo com ato de milha vive é absolutamente extraordinário. Acabamos de sair do ponto do futuro e Copa dos Campeões onde todos os recordes foram batidos no tamanho no crescimento do evento de maneira espantosa. E a gente vive isso aqui todos os dias vivendo principalmente neste Aras o gigantismo o tamanho estratosférico que aconteceu com o cavalo com a de milha a gente consegue sentir isso pelos números que nós vamos mostrar aqui um leilão gigante como você disse dividido em três etapas mas eu não conto isso tudo para vocês sozinho eu conto ao lado do Beto Duvel o Beto Duvel primeiro eu vou fazer o seguinte vou te inserir para as pessoas se é que as pessoas não te conheçam quais os grandes leilões que você fez no Nordeste por exemplo em 2019 e 2018 um dos destaques é o leilão Anadantas o leilão do J.Z. Share Ranch o leilão da Vaquejada do Milhão do nosso grande amigo Cícero Andrade e por aí vai a gente costuma fazer leilões diferenciados o Beto Duvel ele tem um padrão de trabalho diferente da maioria dos assessores até talvez não alcance tanto a periferia não é a periferia da maneira pejorativa mas é porque se esparramou de maneira tão grande que não chegamos no estado do Acre não chegamos no Mato Grosso não chegamos em Rondônia e tem aí a necessidade de pedir parcerias e o Beto nunca em momento nenhum abriu mão de pedir o auxílio dos parceiros ele que é o titular principal responsável deste leilão e desses outros muitos leilões mas ele sabe que o momento é de globalização falou vou trazer uma galera aqui trouxe um monte de gente tem Marie tem Raima tem Galoro tem Ferrari tem um monte de gente Alonso todo mundo vai estar ajudando ajudando a montar um leilão de três dias foi difícil montar uma pergunta que eu faço para você as pessoas estavam com medo de que as éguas que venderiam embriões na quinta fossem as mesmas ou algumas que seriam vendidas no sábado como é que está essa história então Agnaldo na realidade esse leilão a gente projeta desde o ano passado quando acabou o leilão do padóquio ano passado eu mesmo eu mesmo anunciei que em 2019 a gente fazia o maior leilão da história o fato de chamar sempre junto com a WVS grandes parceiros os profissionais os colegas de trabalho é muito importante porque o meu trabalho ele é muito diferenciado dos demais eu não assim o meu trabalho é dentro dos aras eu sou um assessor que trabalha encostado no criador e no dia a dia do aras então a gente sabe de cabo a rabo o que a gente produz o que nasce e o que a gente vai vender com essa galera toda que é uma turma fantástica de profissionais a gente tem um alcance muito maior de vendas porque são pessoas muito especializadas em venda em estudos de genética então ajudam muito a gente o fato de hoje estar nesse patamar o paddock são anos e anos de estudo de viagens aos Estados Unidos de melhoria genética e a gente graças a Deus por quatro anos ou cinco anos seguidos a gente vem nós aqui do paddock nós vemos batendo a marca de melhor média de trabalho do ano então eu falei que o ano passado a gente ia se superar e estamos aqui com esses 120 lotes que eu vim escolhendo a dedos ao longo do ano quando eu falei para o Fran que eu gostaria de fazer um leilão com 40 matrizes americanas ele ficou bravo quem conhece o Fran sabe ele xinga ele dá soco na mesa você está louco você quer acabar com o meu plantel eu falei não não vou acabar eu vou apenas renovar porque quem conhece o Fran sabe ele vende duas compra cinco então a gente não vai ter esse problema e chegamos onde chegamos graças a Deus com esse grande leilão e podem se preparar que vai ser um momento diferenciado no mercado bom são 39 lotes de embriões alguns lotes de embriões tem filhos do Gunner para nascer aí e dizem que nem nos Estados Unidos tem uma mãe com um pai tão importante sendo aguardado e esperado lá então quer dizer tem uma oferta belíssima rara no planeta inteiro e a gente só encontra aqui no maior plantel de quarto de milha do mundo com éguas ganhadoras e produtoras sensacionais esses animais estarão sendo vendidos embriões na quinta-feira e aí na sexta-feira tem um leilão da produção Roberto todo mundo e o Sinho Doço aqui nós estamos mostrando só para o amigo entender é uma portrada que está aqui esses animais são animais do futuro daqui um ano ou dois até o que nós temos a venda aqui pode silenciar para a gente para a gente terminar só para o amigo entender nós temos aqui um encontro de 40 animais que são de produção do leilão de sexta-feira que todos os profissionais que estavam aqui disseram nunca vimos tamanho oferta com tanta qualidade num grupo só de um único criador porque enquanto você vai no leilão o leilão o criador tem 10, 15 e o restante é de convidados aqui não é tudo nascido no paddock tudo leilão de sexta-feira é 100% criação do paddock vários produtos com semi-americano nós vamos comprar praticamente por outras americanas todo o plantel do paddock que hoje são 108 matrizes americanas são 4 garanhões americanos fora os sêmens de exclusividade que nós temos então você pode ter certeza você está comprando como se estivesse nos Estados Unidos ao longo desses anos a gente fez um trabalho de base muito forte em relação à genética subentende-se que todos os pais são excepcionais e as mães a gente sempre buscou linhagem ganhadora ou produtora quando a gente chegou nesse patamar a gente tinha que inventar mais alguma coisa aí nós falamos agora nós vamos trabalhar só com pelagem nós vamos juntar a pelagem com a genética que nós criamos para vocês terem ideia nós vamos fazer um leilão de 45 produtos nascidos no paddock com semi-importado com semi-nacional todas as mães americanas os 45 tem 4 potros apenas 2 alazões e 2 castanhos o resto é tudo de cor rosílio, palomino tordilho, zaino então é uma é uma gama fantástica de produção e é o leilão com maior procura porque hoje o quarto de milha é um cavalo de esporte o esporte cresce a cada dia você mesmo falou agora no evento em Aracatuba é recorde em cima de recorde de inscrição o pessoal quer comprar animal para montar para competir é o leilão com muita procura todo mundo quer comprar um ponto do paddock colocar a cela e sair ganhando vocês tem ideia agora semana passada tem um produto do paddock filho do Hervins foi exportado aos Estados Unidos e está ganhando lá só para finalizar nós estamos no finalzinho da nossa participação eu quero dizer que falamos do leilão de embriões com éguas inéditas nenhuma delas serão vendidas aqui no leilão portanto você pode comprar que tem a garantia da reposição e ainda por cima no sábado para encerrar então o grande leilão duas horas da tarde leilão da quinta às 19 leilão das sextas às 19 estaremos ao vivo agora o do sábado a partir das 13 horas já estaremos ao vivo às 14 horas começa o leilão das 14 matrizes importadas se você fosse escolher uma qual se levaria embora é complicado são muitas e muitas mas uma das minhas grandes paixões são as duas ergas é a China senhorita compraria para mim criar eu não lembro o nome dela agora a única filha do CD Olina que nós vamos vender no leilão são as minhas duas paixões mas tem muita craque eu acho que a grande destaque é a China Diamond uma das filhas do Chinese Park mais premiada do mundo com 707 pontos de registro de mérito tem filhas do Gunner tem Pepto-Busmal tem Highbrow Care tinha uma gama muito grande muito bem muito bem obrigado Beto obrigado a todos vocês obrigado Jorge Zaidan obrigado aos amigos que nos acompanham aqui direto de Itapira vamos ficando por aqui se alguém tiver alguma dúvida alguma pergunta durante esses três dias teremos imensa honra de respondê-las para vocês muito obrigado pela oportunidade legal obrigado Aguinaldo Beto Duvel daqui a pouco vocês voltam para mostrar mais desses três leilões a partir de amanhã com realização da WV Leilões agora você vai ver informações sobre como produzir carne bovina no processo de integração com a cultura de soja no sistema São Mateus quem fala do assunto é o professor Gelsi Lupatini da Unesp Campus de Dracena acompanhe Olá sou o professor Gelsi Lupatini da Unesp Dracena hoje vamos mostrar um sistema de integração lavoura-pecuária que estamos estudando com pastagens perenes de piatã ou paiaguás em rotação com a soja este trabalho está sendo desenvolvido aqui na fazenda Voaltino em parceria entre o grupo Fachole a Fepisa e a Unesp esse sistema de integração ele é recomendado para solos de textura média ou arenosos e em regiões que tem problemas climáticos com a cultura da soja como os veranicos também é um sistema que tem um potencial grande de uso para recuperação dos solos e pastagem degradada nessa área nós cultivamos na safra 2015 2016 a soja imediatamente depois da colheita formamos as pastagens de piatã e paiaguás que estão no terceiro ano o nível de fertilidade deste solo é médio e nós utilizamos as recomendações de adubação do Boletim 100 onde para fósforo de potássio usamos anualmente 40 a 50 quilos por hectare na adubação nitrogenada nós usamos 90 a 120 quilos de nitrogênio por hectare no período das águas o solo do experimento é um solo arenoso com somente 12% de argila no experimento nós usamos uma safra de soja 3 anos e meio de pastagem perene e novamente vamos voltar com soja mas o sistema possibilita usar duas safras de soja 3 a 6 anos de pastagem perene e depois voltar novamente na rotação com soja o manejo dos pastos de piatã e paiaguás é baseado na altura e nossa meta de manejo é manter 30 centímetros de altura porque os animais conseguem ter uma boa seleção e ganho de peso os animais utilizados são garrotes nelore com idade média em torno de 20 meses e peso atual de 408 quilos o início do pastejo foi em outubro e os animais pesavam 240 quilos alguns resultados da parte animal o nosso o ganho de peso de novembro a abril ou seja nos últimos cinco meses o ganho mediário foi de 900 gramas por dia a taxa de lotação média de 3,6 UA por hectare e o ganho de peso por hectare já ultrapassou 600 quilos de peso vivo por hectare nesse período dos últimos cinco meses dentro desse sistema que a gente está discutindo aqui hoje que também é conhecido como sistema São Mateus a gente pode explorar outros níveis de espécies forrageiras aqui no experimento a gente está trabalhando com paiaguá mas nada impede que o produtor trabalha com materiais como espécies do pânico máximo zuri bombassa mas o que ele tem que estar atento mediante a tudo isso são estratégias de manejo que ele vai adotar para isso a gente precisa ter no caso de situações como pânico de um manejo mais eficiente então a gente não pode trabalhar em áreas tão extensivas outra coisa que esse produtor tem que estar pensando é a situação de dessecação lá na frente para voltar com essa soja que é importantíssimo o produtor está atento aí a janela entre dessecação e plantio da sua região intervalo comercial daqui a pouco as informações de mercado preço do milho frango e suíno direto da bolsa brasileira de mercadorias em São Paulo eu vou deixar o nosso whatsapp para você mandar a sua pergunta o comentário sobre os assuntos que são exibidos aqui no programa daqui a pouco nós teremos de volta a participação da equipe da WV leilões de Itapira São Paulo o paddock ranch que tem três leilões com transmissão pelo agro canal a partir de amanhã se tiver alguma pergunta sobre a genealogia dos animais manda também para esse 67992647810 ou pelo instagram arroba canal do boi 1 nós já voltamos 6 horas e 24 minutos a repórter Rosa Cabral nos leva agora para uma morada muito especial lá vivem crianças e adolescentes amparados pela justiça e por mãos que acolhem e você também pode fazer parte dessa história vamos saber como veja na reportagem na casa que mora a guardiã pérola tem na estante o livro a violência faz mal à saúde o reflexo está na pele então desde pequena pulando de abrigo em abrigo instituição para a instituição aí veio parar para nós aqui acredito que elas ficam com aquela interrogação o que eu estou fazendo aqui entende por que meus pais me deixaram aqui para as crianças pequenas devagar nós vamos explicando que o papai e a mamãe dependendo vai vir visitá-los finais de semana para os maiores nós já conversamos mais abertamente alguns já recebem bem outros se revoltam e na lucidez do instante quem sabe esquecem o tempo o roteiro é na casa criança Peniel centro-oeste do Brasil campo grande Mato Grosso do Sul mais de duas décadas acolhendo são 27 anos de trabalho de acolhimento institucional sempre com muita seriedade e comprometimento durante esses anos centenas de crianças e adolescentes passaram por essa casa e saíram de lá com seus vínculos familiares fortalecidos convido a todos vocês para conhecer o lindo trabalho feito pela casa da criança Peniel para proteger e recuperar as nossas crianças e adolescentes e por aqui eu que encontrei a acolhida entre os pequenos personagens que interagem o pai eu cortei ele nasceu o bebê e ele saiu e aí o que a gente faz uma hora dessa Deus abençoe você tá bom a linguagem no imaginário compreensível do jeito particular de cada um é vítima de maus tratos da violência do abuso a narrativa é forte eu sei e dolorida quando deparamos com a realidade é a própria família a ameaça o histórico comportamental dos pequenos hóspedes está nas páginas reais compiladas individualmente cada criança ela tem o seu plano individual de atendimento onde a gente coloca todas as características os comportamentos né então nós temos a vida da criança aqui Joelma Fachini é pastora no caminho vocacional escolheu cuidar são 26 anos dedicados a casa Peniel questiono sobre a permanência das crianças no lar provisório o último destino é a adoção quanto tempo em média essas crianças permanecem aqui até esse processo final olha é muito relativo né nós temos crianças que vão permanecer seis meses ou crianças que vão permanecer anos depende de da questão familiar se não há possibilidade de volta para a família essa criança já está numa idade mais avançada já está com sete ou oito anos a adoção é muito difícil a adoção tardia no nosso país né não voltou para a família e não tem possibilidade de adoção no Brasil pode acontecer dela ficar até os 18 a casa é como uma empresa mantém trabalhadores dia e noite está na lei para cada cinco crianças um cuidador hoje pelo menos 14 pessoas se desdobram para atender a demanda do social ao psicológico dona Vera comanda a cozinha há 10 anos é carne assada salada de tomate né e salada assim com pepino picadinho bem pequenininho né que eles amam comer isso e batata cozida e tudo a senhora que faz gelatina né sobremesa gelatina eles gostam gelatina com creme de leite é o que eles gostam que a gente sabe que eles são as crianças que precisam do carinho né então a gente passa esse carinho na refeição para eles no primeiro dia que veio para comer assim queria comer tudo né parecia que tudo ia acabar e aí quando a gente tirou essa criança para ouvi-la ela falou eu sentia que vai acabar a comida e amanhã amanhã não vai ter e podemos ajudar o lar a resposta é sim no leilão casa da criança Peniel no dia 30 de outubro às 8 da noite com convites no espaço gourmet em campo grande e pelas lentes do canal do boi para todo o Brasil nós estamos com muita expectativa no leilão porque a causa é nobre a sociedade ela tem que ver que existe essa realidade dentro da nossa cidade o número de crianças que precisam de acolhimento institucional é enorme Nossa Senhora em cocal rubi e pérola bonito né vamos participar do leilão pelas lentes do canal do boi e a gente te aguarda para esta ação social ok um abraço e até mais dá uma olhada nesses reprodutores Nelore que nós vamos mostrar eles são selecionados pela Casa Domingos você tem a oportunidade de numa venda relâmpago depois do intervalo comercial fazer aquisição dos reprodutores a preço fixo é o quadro de olho na fazenda nossa próxima atração já voltamos o mais pecuária está de volta com o quadro de olho na fazenda até amanhã o de olho na fazenda destaca a Casa Domingos selecionadora de Nelore em Mato Grosso durante toda a programação do canal do boi aqui no mais pecuária também oferta com venda a preço fixo de reprodutores Nelore realização da MB Leilões de Cuiabá o leiloeiro Edilson Alvarenga comanda a partir de agora essa venda relâmpago de reprodutores boa noite Edilson muito boa noite Jorge Zaidan boa noite aos amigos do canal do boi mais pecuária mais uma vez voltamos com um evento importantíssimo é de olho na fazenda Casa Domingos e a gente sempre frisa que a Casa Domingos o Antônio Domingos foi um dos grandes investidores em famílias de matrizes que nós temos no Brasil trouxe para o Mato Grosso as grandes famílias famílias renomadas provadas a fim de fazer um projeto onde ele congrega avaliação com raça com genética enfim para falar desse trabalho da Casa Domingos hoje nós temos um convidado especial José Pankovic ele é técnico da BCZ ele é assessora a Casa Domingos nos acasalamentos eu queria saber Zé primeiramente boa noite a você é um prazer estar aqui com você um dos grandes técnicos do Brasil da BCZ como é que está sendo esse trabalho essa é a primeira safra de acasalamento que você vem fazendo na Casa Domingos como é que foi feito esse projeto boa noite boa noite Edilson boa noite Zaidan boa noite amigos canal do Boi boa noite demais aqui Murilo Sérgio pessoal que está com a gente no estúdio aqui Edilson um trabalho que a gente quando iniciou eu estava até sem o Sérgio que está aqui sem o Mauro que é o gerente lá que está na fazenda a gente começou com o intuito realmente tinha muitas matrizes como você falou de muitas famílias diferentes o nosso intuito foi pegar o seguinte animais de boa conformação boa produção e boa avaliação fazer esse filtro baseado nesse filtro então com produção avaliação nós estamos até acabamos ontem ainda passamos um rebanho enorme avaliando biseu por biseu então o que a gente quer avaliação conformação e produção isso que a gente está visando e ontem ainda Edilson pegamos animais as fêmeas de 12 meses e fizemos a genômica quer dizer nós já estamos fazendo PMGZ que já tem hoje 82 mil animais 82 mil genomas feitos com a intenção de fazer 100 mil por ano ao final de 4 anos nós acabarmos com 400 mil genomas feitos isso aí qual é a importância disso Edilson no genoma dar um grau de confiabilidade nas DEPs isso é fundamental a curácia seria a curácia seria o grau de confiabilidade a curácia justamente então aumentando a curácia você tem confiabilidade nos autores sem saber a produção porque normalmente nós tínhamos a curácia depois que nasciam os filhos hoje não nós estamos conseguindo ter essa curácia é com a genômica realmente ver o que o gen está nos mostrando que já tem a genotipagem bovina feita então hoje está nos auxiliando muito o processo de seleção e com isso nós estamos dividindo intervalo entre gerações ou seja as fêmeas nós aspirando mais jovens tendo produto uma fêmea hoje a tendência com o tempo Edilson é uma fêmea de 3 anos já ter produção muito mais do que comprovada entendeu está certo então vamos começar a mostrar logo o primeiro lote vamos começar a vender alguns animais mostrar alguns animais a primeira bateria bateria 1 lote 3 o lote 3 é um filho do Reiusp um touro mais do que provado numa doadora ele é um produto de FIV a da Lica Orofino é filha do Fajardo na outra da Barros Correia esse touro é um touro bastante equilibrado é um touro jovem de abril de 2017 ele tem um índice de 13.3 ele é um Deca 1 Zé Pankowski o que seria um Deca 1 explica para o nosso amigo telespectador o Deca 1 simplesmente o PMGZ a ABCZ separou em vez de fazer Edilson porque realmente animais Deca 1 Deca 2 Deca 3 tem seu valor tem seu espaço no mercado e são importantes dentro da seleção o que a ABCZ reuniu foi pegar dos 100% dos animais dividir colocar a mesma gaveta os animais de Deca 1 a Deca 10 é Deca 1 do 10 do top 10 ao top 20 Deca 2 e assim por diante então dividiu simplesmente por decas no caso aí Zé esse aí seria os 10% melhores avaliados da safra os 10% superiores exatamente da safra exatamente Edilson então só separou porque não é só o top meio top 1 que tem importância hoje um animal Deca 2 Deca 1 com índice para Deca 2 sem problema nenhum pode ser usado e tem muita qualidade Bom a 320 reais de parcela está aí é o lote 3 é o primeiro lote dos trabalhos 30 parcelas temos frete facilitado comprou o primeiro touro ganha 200 quilômetros de frete no segundo touro já tem mais 100 a cada touro adquirido é 100 quilômetros com 5 touros 600 quilômetros com 10 touros 1.100 quilômetros temos uma rota aberta para o Goiás através aqui do Vale do Araguaia e Mato Grosso Cuiabá Campo Verde Primavera do Leste Barra do Garça aí vai na Ponte Branca Uruaçu até Uruaçu nós vamos entregar e aí também nós temos aqui para Tangará da Serra abrimos uma rota para Tangará da Serra atendendo Nova Marilândia atendendo Denise atendendo Arenápolis Diamantino nessa região aí também você ligue aqui nesse telefone e confirme o seu animal lote 8 lote número 8 na sequência eu chamo a atenção dos amigos vem aí esse lote 8 é o outro lote extraordinário é um animal de 614 quilos mais um rei usp numa mãe sabiá Huang Teeda Sabiá é o avô materno desse touro ele é de abril de 2017 350 reais de parcela e o rei usp hoje é um dos touros mais bem avaliados do Brasil né Zé não é bem avaliado e outro tanto os dois lotes que você falou Edilson os dois com DEPs muito equilibrados para todas as características tanto de crescimento como maternais como reprodutivo é muito equilibrado outra coisa de salientar todos os animais estão com registro genealógico definitivo o que quer dizer isso nós revisamos animais não tem defeito correção de aprumos em termos funcionais em termos de chanfre em termos de boca enfim todo se encaixa dentro do padrão racial da ABCZ então são animais já que são revisados Edilson além da funcionalidade né que a gente está vendo em termos de avaliação genética mas também em termos de conformação em termos de parte funcional também muito corretos e falando em ABCZ nós estamos recebendo a presença aqui ilustre doutor André que é o gerente do escritório da ABCZ aqui em Cuiabá obrigado doutor André é uma honra estar recebendo aí um profissional desse gabarito grande abraço a ele 350 pois não Murilão boa noite Edilson Zé Pankowski boa noite doutor André boa noite Sérgio que é o homem da Casa Domingos também e falar para o doutor André e para o Zé Pankowski o seguinte aqui a Embrelelões está de casa aberta Zé Pankowski e doutor André qualquer tema qualquer assunto que for a ABCZ está aqui está de porta aberta pode vir aqui pode falar com certeza teremos o maior prazer do mundo em atender vocês viu Zé e o Zé está me devendo uma pedra o Zé tem que vir aqui fazer um curso viu Sérgio com a Águeda com o Magrão comigo com você com a Ellen com a Daniele com a Carol com todo mundo nossa equipe precisa ser reciclada a coisa vem evoluindo muito grande então e nós estamos para trás então precisamos de um cara como o Zé Pankowski para vir aqui nos ajudar para vir aqui nos ensinar nós temos a humildade de falar que nós precisamos aprender e aprender como quem sabe o Zé estou devendo e venho aqui vou pagar Murilo pode ficar tranquilo é isso aí com o maior prazer com o maior prazer com o trabalho que você vem fazendo de muita qualidade eu acho que esse sistema de comercialização realmente vem agregando valor vem mostrando o criatório mostrando o trabalho feito em cada criatório então com isso você agrega valor e mostra o criatório a nível nacional muito bem nós vamos seguindo aqui a nossa apresentação até precisamos mesmo precisamos conhecer todo profissional ele tem que ter humildade de saber que ele sempre tem que aprender todo dia a dia tem que aprender e o Zé é um professor lote 10 lote 10 na tela para mim o lote 10 na tela para mim Edilson tem uma consulta aqui do lote 9 e do 35 Edilson vamos então a Erin está falando com o cliente que tem uma consulta aqui agora mostrar o 9 e o 35 ou 9 na tela Edilson ou 9 na tela Edilson olha aqui garrote Bitelo na geologia a geologia é básico na grande a mina vive da Morro Vermelho uma das grandes famílias a mina fez história no Mato Grosso fez história no Brasil e o Bitelo nem se fala 290 reais de parcela Zé que toraço que toraço e realmente a mãe é de muita qualidade Edilson não só pelo pedigree mas se olhar pena que nós não temos o filme aqui para mostrar se ver a mãe realmente vai ver a produção comprovar a produção ver a média de produção que ela tem dentro do rebanho e tem muitos filhos nós passamos né Sérgio essa semana passou vários filhos dela filhos e filhas de muita qualidade Edilson então além do pedigree a conformação desses animais é a produção da geologia Zé Pankowski essa máquina aí vai produzir bezerro lá em Guarandano Norte lá na divisa Carimba 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 lá na divisa do Mato Grosso com o Pará Fazenda Cachoeira Alta Seu Celso Neves da Silva o Seu Celso comprou um touraço agora o 35 Edilson o 35 ele quer ver também o 35 Edilson o 35 ele quer ver também pode colocar região sul do Pará norte do Mato Grosso uma das regiões mais próspera para a pecuária eu tenho falado isso faz tempo eu acho que ali ali é o paraíso da pecuária viu Zé Pankowski uma das grandes fronteiras da pecuária aqui no Mato Grosso e no Pará e agrícola também está explodindo eu falo com propriedade porque eu tenho lá sempre então realmente uma região que explode e cresce a passos largos Edilson Donato Donato de novo na geologia Carimba 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 pode carimba canal está aí carimbado ó comprador do lote 9 comprador do lote 35 é o senhor Celso Neves da Silva Fazenda Cachoeira Alta Guarantan do Norte obrigado seus céus parabéns fez uma comprasse Edilson fez uma comprasse agora Edilson eu quero mostrar um touro de repasse vamos mostrar o lote 25 eu quero que o meu patrão Zé Pankowski fale um pouquinho desse garrote Edilson o lote 25 ele é de uma precocidade incrível esse lote 25 lote 25 pode colocar na tela canal pode deixar aí os touros né na tela esse garrote olha só André é diferente esse garrote é diferente André é de maio de 2017 André maio 20 e 30 meses 30 meses tem estouro 30 meses ele é filho do Reinvóculo Zé Pankowski filho do Reinvóculo olha salientando aqui Edilson com registro genealógico definitivo você viu a CE desse tour Edilson 41 de bola 41 de CE é mais um deca 1 e talvez seja é um dos maiores índices da ABCZ que nós temos no programa Zé exatamente dentro do leilão também Edilson acho que é o maior índice que tem aqui 17.48 de índice mas não só observar índice a idade a precocidade de musculatura que tem esse animal a CE olha a correção de umbigo com direcionamento de umbigo e a confirmação racial Zé Pankowski a prumos correto quando você olha a funcionalidade vê a prumos vê direcionamento de umbigo comprimento de umbigo tamanho de testículo ou sem circunferência e a idade dele né Edilson é jovem é jovem é jovem com 41 de bola e ele é uma precocidade sexual e isso essa é uma das características econômicas de maior herdabilidade nas fêmeas principalmente nas fêmeas ele vai produzir uma fêmea que vai desenvolver o aparelho reprodutivo mais rápido mais precoce consequentemente vai emprenhar mais cedo vai emprenhar mais cedo vamos ao lote número 11 lote 11 na sequência para nós o lote 11 é mais um animal aí de extrema qualidade tá certo o lote 11 ele é filho de um touro do seu Zé Humberto da Camparino 9878 da Camparino você deve conhecer o 9878 da Camparino deve ser mocho porque ele nasceu só com um calinho ali é não nem para remédio né Edilson pouca coisa pouca coisa ali olha lá exatamente mas também é um animal bem conformado bem corrigido em termos de parte funcional em termos de umbigo a prumos corretos o touro é filho do teatro né do seu Zé Humberto o JHVM 9878 filho do teatro em vaca Fascã e Peoro o Fascã ele é filho do 16 na Blique da Pauliceia um touro que foi cedo também é disso mas deixou muita produção nós deixamos muito produto muitas fêmeas lá no Wilson Serra tem muitas filhas do Fascã parindo muito bem então portanto a mãe desse touro é Fascã um touro filho do teatro o Zé uma das características interessantes que eu achei no rebanho da Casa Domingo nos touros da Casa Domingo no caso aí é que além das boas avaliações dos bons números eu acho que também é muito por ele ter trazido muitas famílias de matrizes da mina da outra da Barros Correia e outras geologia filha da mina o racial dessa torada é muito bom além de ter números bons não saiu fora do padrão racial o chanfro sempre curto a boca larga os espelhos bem negros a cabeça bonita Edilson quando nós trabalhamos a finalidade é essa é buscar o equilíbrio eu sempre falo até na nossa vida pessoal nós devemos tentar buscar quando busca equilíbrio em seleção o que você busca? busca caracterização racial outra coisa importantíssima pontor dimorfismo sexual o que é isso Edilson? chegar na partida da puberdade o animal começar a definir característica masculinidade uma goteira pronunciada uma pigmentação uma serosidade já demonstrando uma testa rachada exatamente tamanho posicionamento de cupim olha lá o chanfro a fronte então o animal que tem uma característica bem masculina você olha ele o animal já apresentando masculinidade e não perdendo Edilson comprimento de carcaça e principalmente musculatura que é o que a gente busca então o equilíbrio Edilson em termos de avaliação não só como você falou em termos de família mas sim buscar em termos de produtividade dentre as famílias nós buscamos as mais produtivas dentre as mais produtivas as mais bem avaliadas esse é o trabalho que a gente busca Edilson é um serviço de alto desempenho bom, lote número meia dúzia pode colocar para nós o lote meia dúzia é um filho do mandarim da matinha mãe é baú um animal que vem com 567 667 quilos animal que vem com 37 de bola eu gosto muito dessa carcaça outro detalhe interessante que eu observei a ossatura dessa torada é uma ossatura bem grossa bons aprumos eu acho que touro tem que ser grosso para ter boa estrutura para correr atrás de vaca pode produzir um gerência do escritório de Cuiabá elevou o escritório hoje os escritórios talvez de maior faturamento do Brasil em termos de quantidade de animais também número de técnicos enfim trabalho muito bem bem parabéns André aqui o que a gente vê nele é o seguinte quando a gente busca animal pesado Edilson para corte não precisa ter tanto osso porque você vai abater agora quando você busca reprodutor você precisa ter um animal com ossatura compatível primeiro para originar musculatura e segundo para ele correr pasto andar tarde de vaca ter sustentação ter boa sustentação para poder caminhar andar e poder cobrir vaca né Edilson que é essa finalidade dele outra parte assalentada desse touro olha a correção de umbigo desse animal coladinho né então animal que tem ossatura tem comprimento tem raça tem funcionalidade além de bem avaliado também né Edilson ele é um DECA1 né ele tem 11.65 320 reais é a parcela você não pode perder o telefone está aí 65 35 6 90 50 esse lote meia dúzia eu já quero agora o lote 17 lote 17 pode mandar para nós seguindo aqui ao vivo direto de Cuiabá capital do agronegócio capital brasileira da pecuária de corte olha a cara de macho quando você fala em masculinidade olha a cara de macho o volume de carcaça que tem correção de umbigo 41 de bola animal de janeiro 2017 que toraço gente Zé Pankovski olha realmente olha a largura dorso-lombar desse animal disso é diferenciado em termos de largura quando você vê abertura de peito acompanha a largura dorso-lombar desse animal para quem está a gente está olhando aqui a régua de DEP dele você viu o índice ele é ele é DECA1 mas você viu o índice dele 19.06 o RENUSP 19.06 CE 41 de CE e também você pode observar em todos os touros Edilson não sei se você observou durante a apresentação desses touros a parte funcional eu vou repetir aqui Edilson em termos de umbigo de comprimento direcionamento vergalho e CE porque a primeira coisa que quem vai apartar toros sabe disso que é boiadeiro aparta toros ele nem olha a CE ele olha o tamanho de umbigo primeiro e refuga o umbigo depois vai partir para a CE exatamente entendeu então você observa isso a correção desse animais em todos os sentidos não só no umbigo mas em termos de paleta de passar de paleta costado e desenvolvimento de desenvolvimento de musculatura ele é bem musculoso é um touro produtor de carne você pode observar que toda a carcaça ali da paleta até o posterior ele é volumoso com ossatura grossa também caminha bem esse lote aí é 350 reais de parcela viu o lote 26 lote número 26 vamos dando sequência aqui ao nosso de olho na fazenda casa domingos lote 26 vem aí ele é um filho do tamborim da matinha tamborim da matinha numa mãe baú olha só é outro animal extraordinário é um deca 1 de 15.29 de índice não e olha a barbela desse animal né disso racial que você estava falando masculinidade pigmentação e o equilíbrio profundidade ele é baixatão né exatamente revestimento a capa muscular de costela você vê então é um animal bem musculado bem equilibrado mantendo o padrão que nós vimos até agora aqui um animal também que tem uma avaliação é deca 1 com índice de 15.29 Edilson 15.29 é um animal muito comprido né comprimento de carcaça gente está ligado literalmente ligado e diretamente ligado ao rendimento de carcaça quanto mais comprido o animal mais carne ele vai produzir e olha só esse animal aí também com cara de macho um bico corrigido bons aprumos né olha só o posterior bem volumoso esse é o lote número 26 lote 39 lote 39 vem aí esse touro também chama muita atenção o lote 39 ele tem 642 quilos 10.80 de índice a 330 reais que touro volumoso é o mesmo pai é o mesmo pai do anterior Edilson é o tamburi né de janeiro de 2017 também com 642 quilos 34 do CE animal básico Santarém todo diferente né o básico Santarém tem sido muito utilizado e tem vindo com uma produção muito boa né Zé tem tem visto a mãe é básico Santarém né tamburim vaca básico Santarém o básico dá muito comprimento de carcaça Edilson e também linha de dor sarmonhosa animal equilibrado e passou para esse animal também mantendo a parte funcional de aprumos corretos e olha o perímetro de coxa Edilson também é um animal que tem uma ossatura forte aí além de toda a parte funcional lote 25 na sequência vamos lá lote número 25 na sequência de olho na fazenda Casa Domingos muita genética né muita genética muita muito touro bom tourada e outro um detalhe interessante que essa tourada é totalmente a pasto olha só a estrutura cara de macho desse lote número 25 filho do rei invocou 350 reais de parcela realmente Edilson você citou que nós devíamos ter citado no início o seguinte nós não estávamos tão preparados você sabe que nós fizemos essa apresentação dos animais não estava para ser agora então não tem o preparo adequado é animal mais de pasto realmente mas a gente vê a qualidade você olha a harmonia e o equilíbrio desses animais todos com registro genealógico definitivo animais não são animais velhos animais jovens aí de geração de 5 de 2017 30 meses 30 meses com 41 de CEDES a estrutura dele pronta Zé pronta é um touro jovem porém pronto para ir para a vacada aí não vai ter desumbre de ração aí não vai ter aclimatação não vai ter nada é descer num passo das vagas e sair correndo atrás de vaca virilha baixa né você pode observar aí ele é o feio do reinvôculo numa mãe gera o fívio do brumado ou seja ele está em um acasalamento de desempenho que é reinvôculo numa mãe raçuda que é gera o fívio do brumado uma mãe brumado 30 meses 350 reais de parcela lote 25 vamos agora lote 30 lote 30 pode colocar na tela para nós lote 30 de 655 quilos o lote 30 agora é uma bateria a bateria é mais em conta do nosso leilão olha esse lote 30 registro definitivo bitelo da ESS na geologia que é básico na grande amina da borro vermelho animal de 12 2016 290 reais de parcela Zé Pankowski somente Edilson com toda essa qualidade com todo esse pedigree levando o filho do bitelo na rima que é a mina final de 2016 com 39 de CE além da carcaça da raça a funcionalidade Edilson funcionalidade um animal funcional um animal pronto um animal também do chanfro curto pouco chifre o batoquinho está ali tem 39 de bola é um animal que vai sair correndo atrás de vaca é um animal pronto a campo a pasto a 290 reais de mais da conta de mais da conta 39 de bola olha o peso olha o garrote arrumado vamos a bateria 4 agora lote 13 é o lote da sorte 650 quilos lote 13 é o lote da sorte 650 quilos animal extraordinário e também você pode observar animal enxuto pronto para ir atrás de vaca irmão próprio do anterior bitelo na geologia é a mesma coleta mesma coleta produto de FIV olha só 650 quilos praticamente hein Zé exatamente mantendo o padrão do anterior você vê a uniformidade de produção dessa matriz com vários filhos sendo várias vezes aspirada e mostrando com vários pais a produção sempre mantendo a mesma qualidade mesma qualidade arcial mesma funcionalidade mesmo desenvolvimento mesma estrutura a 300 reais de parcela lote número 13 a 300 reais de parcela lote número 13 é só pegar o telefone está na tela 65356 9050 temos frete facilitado comprou o primeiro animal ganha 200 quilômetros de frete já no segundo animal mais 100 e a cada touro comprado ganha 100 temos uma rota aberta para Uruaçu Goiás através do Vale da Araguaia Campo Verde Primavera Barra do Garça Ponte Branco Uruaçu também temos para Tangara da Serra agora ligue aqui consulte a rota consulte a sua rota consulte a sua região que nós vamos aí fazer de todo o possível para te atender esse é o lote número 13 eu quero o lote 38 lote 38 na sequência para mim por gentileza lote 38 lote 38 é mais um esse é um é um DK2 é isso? 8.92 de índice a 320 reais o DK2 entre os 20% melhores avaliados da safra olha só gente é um índice muito bom muito bom olha só de 100 touro você vai tirar 20 igual a ele só de 100 touro 80 touro ficou para trás desse touro aí olha só 320 reais tamburi da matinha em vaca peralta de 1 de 17 38 é o número do lote a 320 reais de parcela a 320 reais de parcela vamos mostrar mais touro vamos mostrar mais touro você que está em casa aí começou a chover estação de monta chegando né a novilhada vai pedir touro essa tourada está pedindo fêmea está pedindo vaca está pedindo novilha lote 21 na sequência lote 21 na sequência é mais um DK1 de 17.40 17.40 ele é ele é filho do 1384 é o locante na viraí locante é na viraí olha só a carcaça desse animal olha a qualidade de carcaça dele olha o lote 21 locante na viraí que é o 1384 na viraí DK1 índice ABCZ de 17.40 Edilson e a geração olha só 10 outubro de 2017 Edilson esse é o garrote que eu gostei dele pela precocidade ele vai fazer dia 27 ele vai fazer dois anos já está com 614 quilos ou seja 20 arrobas e meia é um garrote para fazer peso carne produzir carne é um animal de virilha abaixo olha a virilha dele Edilson animal de virilha abaixo com formação de culote olha a conformação de posterior dele peças compridas perímetro de coxa largo então um animal muito bem musculado já bem pigmentado a prumos corretos enfim Edilson realmente um animal que chama atenção pela precocidade em função da idade um animal que já tem uma musculatura bem definida e jovem ainda não é Edilson não tem dois anos podemos dizer assim semana que vem ele faz dois anos agora essa tourada a gente está comentando aqui ela estava a pasto ela foi nos últimos 60 dias ela recebeu uma ajuda no pasto então um touro desse com menos de dois anos com 614 quilos poderia se tivesse aí recebido uma ajuda forte na ração estar com 100 quilos a mais com toda certeza agora um animal de dois anos com 714 quilos é um animal convertedor é um animal que vai dar um resultado positivo no que ele produzir não um animal precoce pesado bem avaliado com registro definitivo Edilson com esse pedigree filho do locan que é um dos touros muito equilibrado para todas as débitos tantos maternais reprodutivos de crescimento realmente é muita qualidade muita qualidade esse é o lote número 21 esse é o lote número 21 vamos agora ao lote número 34 lote 34 na sequência pode colocar na tela para nós o lote 34 é outro touro de um volume de carcaça muito interessante muito interessante mesmo 200 aliás 330 reais é o maior eu acho que é o maior índice ABCZ que nós temos no leilão 18.86 isso e é irmão paterno filho do locan filho do locan também em vaca donato de navira você vê que é o mesmo tipo de carcaça musculatura convexidade musculatura cobertura de costelas masculinidade batoquinho cupim bem posicionado pigmentação segue o mesmo padrão Edilson um animal também jovem um animal aí abril de 2017 abril de 2017 exatamente 38 CE e DECA 1 38 CE que touro que touro nós estamos dando um tempinho aí para você olhar observar melhor e você que está em casa e gostou de algum lote ligue aqui nesse telefone o pessoal está aqui a nossa mesa operadora está aqui as atendentes estão aqui nossa equipe toda está aqui nós vamos hoje dar prosseguimento nós temos a participação daqui a pouco dentro do programa na batida do martelo a partir das 20 horas e 30 minutos nós vamos ter um horário para mostrar com muita calma todos esses lotes no canal do boi ok então a partir das 20 e 30 canal do boi direto nós estaremos muito bem vamos seguindo vamos seguindo o lote 34 agora eu vou mostrar eu gostei eu particularmente gostei muito deste tour lote 15 pode colocar na tela para nós o lote número 15 pode colocar na tela para nós 350 reais de parcela é um fumaça de um comprimento corporal extraordinário né uma funcionalidade tamanha ele é donato numa doadora fachardo Zé também geração 2017 né Edilson donato em vaca fachardo na outra da Barros Correia mãe dele então o produto de FIV também eu acho que eu sempre saliento Edilson que quando você compra um produto de FIV ou seja você tem um adicional qual é o adicional você tem uma mãe selecionada ou seja você tem um touro de central com uma mãe selecionada ninguém vai aspirar uma vaca regular então você está levando a parte materna de muita qualidade desse produto de FIV então volte a salientar você está levando muita qualidade tá bom o André está indo aqui um abraço André obrigado pela participação obrigado pela visita doutor André volte sempre viu a MB Leilões o canal do Boi está de braços abertos aqui de portas abertas para a BCZ viu muito bem 350 reais de parcela lote 15 dessa forma nós vamos encerrando essa participação nós vamos voltar do programa na Batida do Martelo a partir das 19h30 Zé obrigado grande abraço e a gente está junto hoje né estamos juntos estamos juntos tá bom obrigado obrigado Murilo Sérgio Edilson estamos aí muito bem Zaidan hoje eu estou muito bem acompanhado o Sérgio está aqui o Sérgio Domingos está aqui o Zé Pankovic também está certo o Sérgio grande abraço Zaidan obrigado pelo espaço um abraço para você também valeu Edilson Sérgio grande José Pankovic sucesso para vocês até a próxima 7 horas e 4 minutos intervalo comercial daqui a pouco os indicadores de milho frango suíno bezerro e boi desta quarta-feira até já A ministra Tereza Cristina e o ministro da Justiça Sérgio Moro assinaram um acordo para aprimorar a proteção aos produtores rurais na tomada de crédito agrícola como estratégia para prevenir a venda casada Saulo Lopes tem as informações O acordo foi assinado na sede do Ministério da Agricultura ele tem duração de 24 meses com possibilidade de prorrogação O texto ampara o produtor que às vezes precisa de crédito agrícola mas é constrangido nas negociações impostas pela instituição financeira É a venda casada que afronta a legislação e compromete a atuação do Estado na subvenção econômica das operações do crédito rural É um canal para que as coisas caminhem mais rápido Hoje nós temos aí o mundo vivendo muito rapidamente Não adianta entrar na justiça demorar 3 anos 4 anos ou mesmo no direito do consumidor onde ele tem que marcar uma audiência ter uma série de... Enfim Então esse canal a gente vai através do Ministério da Justiça vai poder fazer a investigação e ver se realmente essa prática está existindo e aí chamar enfim a instituição em que essas pessoas estão praticando esse tipo de ilícitos que a gente quer coibir A ideia é unir esforços para levar a proteção que nós temos lá da Secretaria Nacional do Consumidor plataforma consumidor.gov.br para facilitar a vida do produtor rural principalmente nessa parte de financiamento bancário venda casada que muitas vezes ele acaba lesado levando a ele um canal rápido e eficiente para a resolução de conflitos Além disso a ideia também é permitir que empresas produtoras no âmbito do agronegócio possam aderir a essa plataforma para facilitar a vida delas e também dos consumidores dos produtos agropecuários que elas fazem De Brasília Saulo Lopes Os preços do milho sobem em diferentes regiões do país segundo corretores da Bolsa Brasileira de Mercadorias e no mercado futuro na Bolsa de Mercadorias a B3 os contratos de milho para janeiro tiveram alta perto de 2% nesta quarta-feira Além disso o boi gordo continua a ganhar preço no mercado futuro Nós vamos a partir de agora com o fechamento dos indicadores de preço começando pelo milho Walter Puga Jr Quais são os números? É Zaidan eu estava olhando aqui se o atual ao ritmo das exportações de milho do Brasil continuarem nós podemos embarcar mesmo cerca de 43 milhões de toneladas e lógico isso leva os preços ao movimento de alta veja no mercado futuro você ressaltava agora os preços sobem o contrato de novembro hoje no mercado futuro da B3 onde se negocia papéis que equivalem a milho 42 reais e 60 centavos a saque eu falo de milho prevendo uma entrega para novembro a alta foi pequena de 0,35% mas para janeiro de 2020 no mercado futuro ele é negociado a 43 reais e 60 centavos a saca agora uma alta hoje de 1,94% e mais o contrato de milho para março a futuro a 43 reais e 45 centavos a saca teve alta de 1,71% então o mercado futuro já sinaliza o que também ocorre lógico neste momento no mercado físico porque o mercado aponta que segundo corretores da BBM em Minas Gerais na região de Uberlândia em média milho já era negociado a 38 reais e 50 centavos a saca somente hoje a alta para o milho em Uberlândia foi de 1,32% no mês a alta é de quase 18,5% em Uberlândia já no Mato Grosso em Primavera do Leste 30 reais a saca em média segundo corretores da BBM a alta hoje foi de 1,69% no mês no entanto a alta já se aproxima de 28% fechou em alta de 27,66% apenas este mês lá na região de Primavera do Leste agora o que aponta o indicador de milho calculado pelo CPEA aí elaborado na região de Campinas no interior de São Paulo alta de quase 1% a 41,83 reais a saca em média milho subia hoje na região de Campinas 0,94% para se ter uma ideia neste mês o indicador milho do CPEA base Campinas subiu 8,09% ora tudo isso leva a crer que a alta de custos vai chegar ao produtor de frango e de suíno que também já está com alguma recuperação de preço hoje preço estável para frango no interior de São Paulo frango congelado segundo o CPEA no interior de São Paulo base de pesquisa São José do Rio Preto descalvado e São Paulo 4,57 reais por quilo estável mas a perspectiva é de alta vamos lembrar que semana passada estava abaixo de 4,50 agora já está 4,57 reais neste mês a alta para o frango já é superior a 4,5% é de 4,58% agora disparada mesmo é para os preços do suíno suíno sobe em mais de 5,3% em todas as regiões do país com destaque para Santa Catarina Santa Catarina hoje em média preço do suíno vivo pagou ao produtor 4,64 reais por quilo hoje em Santa Catarina em média é uma alta de 0,43% neste mês a alta de 5,69% para suíno vivo em Santa Catarina e São Paulo a 5,22 reais por quilo suíno vivo preço estável neste mês alta de 5,88% agora a exportação em Santa Catarina cresceu muito exportação de carne suína para a China ela cresceu 38% em receita até setembro o estado de Santa Catarina vendeu para a China de janeiro a setembro um volume de carne suína pelo menos 26% maior do que no mesmo período do ano passado foram mais de 168 mil toneladas e a receita obtida ultrapassa 342 milhões de dólares ou seja ela é 38% acima ao mesmo período do ano passado segundo o Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola o EPAGRE com base em números que são divulgados pelo Ministério da Economia ora lógico isso justifica essa alta dos preços do suíno lá e falando de boi gordos Aidan Bom no início desta semana a Secretaria de Comércio Exterior já divulgou dados sobre exportação de carne bovina in natura referente aí apenas aos primeiros nove dias úteis do mês de outubro e contabilizaram aí um volume de quase 74 mil toneladas de carne bovina exportadas uma receita que ultrapassou aí 324 milhões de dólares se o ritmo continuar assim podemos exportar um volume próximo a 180 mil toneladas de carne bovina in natura ainda neste mês e os preços lógico são favoráveis tendem a alta no mercado futuro o boi gordo subiu hoje boi para novembro subiu 0,63% fechou a 168 reais e 35 centavos a arroba no mercado futuro o boi para dezembro a 171 reais e 90 a arroba subiu 0,26% e o boi para janeiro acima de 172 foi a 172 reais e 75 a arroba no ajuste da bolsa teve alta de 0,37% mas não sobe só em bolsa não boi gordo sobe também na média das principais regiões comercializadoras hoje em São Paulo Presidente Bernardes e Bastos interior de São Paulo em média boi Europa 168 reais arroba isso a prazo com 7 dias para pagar já em Bauru boi comum 166 reais arroba com 30 dias de prazo para pagar e como fecharam os números apurados pelo CPEA bom de novo o CPEA detecta uma baixa então a média CPEA para boi gordo caiu para 161 reais e 40 centavos arroba é uma queda leve de 0,15% a queda neste mês para boi gordo no indicador é de 0,49% enquanto isso Bezerro também vai mantendo a patamar de 1.334 1.335 reais por cabeça no Mato Grosso do Sul hoje o indicador CPEA aponta que Bezerro no Mato Grosso do Sul em média era negociado a 1.337 reais e 59 centavos por cabeça uma queda de 0,55% pouco mais de 0,5% mas no mês a queda para Bezerro é de 2,34% e essas são as principais informações até este momento preços firmes para boi gordo preços firmes para o milho frango ainda recuperando lentamente e suíno disparando no mercado Zaidan essas são as informações fechamento do negócio para hoje é com você em Campo Grande Obrigado obrigado Puga pelas informações sábado agora você vai ver aqui conosco o leilão não de 5 fêmeas nem de 50 fêmeas mas de 500 matrizes pelas mãos da Catayama Pecuária esse leilão tem a realização da Central Leilões com oferta de novilhas e também de vacas vamos dar uma olhada no gado a Femenelore rústica fértil produtiva a Femenelore Catayama tudo isso e muito mais completa precisa e altamente rentável com volume e qualidade é o que está em 500 matrizes disponíveis no leilão Catayama edição virtual que o canal do Boi mostra no dia 19 de outubro são mais de 20 anos selecionando para funcionalidade e resultados que formaram essa base de 5 mil matrizes que se renova todos os anos nas propriedades do grupo e que por isso mesmo reserva para uma data como essa o dever de repartir com o mercado categorias de fêmeas que vão de novilhas entre 20 e 22 meses abertas para a estação de monta vacas prenhas de genética superior entre elas receptoras que carregam no ventre embriões de acasalamentos criteriosamente dirigidos até algumas super precoces do rebanho Catayama paridas aliás muito bem paridas mantendo o giro de um criatório que apura cada safra com o melhoramento evidente observado aqui todo o trabalho de seleção ela tem que a gente tem que ver na prática isso tudo trazendo resultados e a gente vê aqui na Catayama que a cada safra nós temos animais melhores do que a safra anterior então esse é o propósito da seleção você ter uma tendência de evolução genética bastante forte ano a ano para que a evolução de fato ocorra é essa montagem que a gente faz durante o nosso processo de produção é produzir o melhor e que chega lá na frente realmente ofertando ao mercado o que nós ficaríamos que ficaria para produzir na Catayama você vem vendendo também as fêmeas que ficariam no rebanho por uma questão propriamente de espaço físico essas fêmeas como a produção índice são altos índices a preenha é boa que são do mesmo biotipo de produção dentro da fazenda então você precisa vender o que há de bom também a verdade desse melhoramento genético se revela no rigor do programa Catayama de Genética Avaliada que estabelece índices que transformam vacas que já foram mães de melhoramento aqui em receptoras por causa da nota de corte do programa e que direcionam as fêmeas jovens para substituí-las não só aqui mas em qualquer rebanho carregando na sua composição o retorno econômico que essa genética se propõe a entregar com modernidade e tecnologia garantia além dos critérios de seleção dentro do PKGA vale ressaltar que toda a informação é genômica hoje então é mais um critério que a Catayama agrega para dar maior confiabilidade e credibilidade para quem está adquirindo nossos animais a equação que explica o retorno financeiro que esse rebanho pode dar para qualquer investidor é com por exemplo essas novilhas que vão ao leilão num número muito grande 300 delas que tem dentro do índice Catayama aquilo que eles consideram mais importante no seu programa de avaliação tem 10% de habilidade materna mais 10% carcaça 30% é crescimento ou desenvolvimento 50% é reprodução daqui sai um outro índice importantíssimo dentro dessa composição que tem 30% de importância no peso final do índice a Stayability ou seja novilhas como essas começam a produzir mais cedo já que a precocidade e a super precocidade estão nesse rebanho muito consolidadas mas também podem produzir até mais tarde como as vacas que vão acompanhar nesse leilão a gente encara a fêmea como uma máquina né Daniel ela é um bem então quanto mais tempo ela ficar na propriedade produzindo maior o custo de investimento vai se diluir e a produção com certeza vai ser mais rentável para quem adquire esse animal ou seja começa mais cedo vai até mais tarde mais dinheiro com certeza começa mais cedo e vai até mais tarde ou seja seu bem se paga produzindo e você cada vez tendo mais retorno com essa genética então não dá para ficar de fora desse investimento proposto em 300 novilhas da geração 2017 prontas para a estação nem as super precoces paridas que mostram do que essa genética é capaz muito menos das 200 fêmeas prenhas entre elas um grupo de receptoras com embriões de alta genética leilão catayama edição virtual dia 19 sábado a partir de 2 da tarde transmissão do canal do boi agora você acompanha a análise do mercado físico do boi gordo desta quarta-feira vamos chamar a Juliana Pila analista da Scott Consultoria Olá a todos no fechamento do mercado do boi gordo desta quarta-feira dia 16 de outubro das 32 praças pecuárias monitoradas pela Scott Consultoria os preços subiram em 9 inclusive em São Paulo onde as referências de todas as categorias aumentaram para o boi gordo a referência paulista subiu 50 centavos por arroba na comparação dia a dia e a arroba está cotada em 162 reais à vista livre de fundo rural destaca-se que existem ofertas de 3 a 4 reais por arroba acima desta referência para os bovinos que atendam os atributos requisitados pelos importadores chineses no estado as programações de abate tem ganhado o corpo a estratégia tem sido alongar as escalas para garantir a oferta essa mudança de estratégia vem do constante aquecimento da demanda no mercado externo e da projeção do aumento do consumo interno com a proximidade do final do ano portanto para não ficarem expostos as variações do mercado nos últimos dois meses do ano é provável que o mercado siga firme com o perfil mais comprador dos frigoríficos cotações do boi gordo oferecimento ceva juntos além da saúde animal então vamos ver as altas ditas pela Juliana Pila analista da Scott Consultoria vamos começar com a região sudeste do país os números são à vista preço mínimo do boi gordo à vista livre de fun rural você vê São Paulo Barreto Ceará Satuba 162 reais uma alta hoje de 50 centavos mas desde a semana passada e hoje a Juliana Pila disse isso também nós temos mostrado que tem pecuarista vendendo a 166 reais o balizador do GPB mostrou isso para a gente na semana passada hoje a Scott também traz essa informação o preço mínimo 162 reais mas com bonificação em função da qualidade do gado do mercado exportador a rouba sobe até para 166 reais nós tivemos mais altas do sudeste alta de 1 real no Triângulo Mineiro e também no norte de Minas Gerais que fechou hoje preço mínimo a 156 reais e 50 centavos tivemos uma alta também na região sul do país dá uma olhada no noroeste do Paraná a rouba subiu 1 real hoje para 157 e 50 no preço mínimo na região de Goiás e Mato Grosso do Sul também alterações na capital goiana ou seja goiânia não tivemos alteração apenas no sul do estado alta de 1 real e 50 centavos a rouba subiu para 148 reais muita gente com certeza negociou preços melhores na região de Goiás e tivemos também uma alteração de 50 centavos na capital de Mato Grosso do Sul Campo Grande a rouba subiu para 154 reais no preço mínimo a vista livre de fundo rural nas praças de Mato Grosso hoje não tivemos alteração nos preços na capital e nas demais regiões pesquisadas na região nordeste do país alta de 2 reais na rouba em Alagoas que subiu para 165 e 50 mantendo o maior preço mínimo do país 165 e 50 e alta também de 1 real para o oeste do Maranhão a rouba tivemos cadê a região nordeste se puder voltar um pouquinho por favor a região nordeste no Maranhão a rouba foi para 153 e 50 alta de 1 real e na região norte não tivemos alteração nos preços nesta quarta-feira preço mínimo né pode ser que alguém tenha negociado valores maiores do que esse segundo a Scott Consultoria esses foram os preços mínimos a vista livre de fundo rural temos também com a apuração da Scott Consultoria o preço do bezerro hoje quarta-feira vamos ver Música 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 Para a gente fechar esta edição do Mais Pecuária, os destaques vêm do grupo Otávio Laje, importante selecionador do estado de Goiás, que tem leilão com o canal do Boi neste final de semana. Dá uma olhada no gado. A vistosa palmeira imperial foi plantada por volta dos anos 70 pelas mãos do jardineiro Alexandrino de Miranda, um dos mais antigos colaboradores do grupo Otávio Laje. Uma dádiva que eu nem me esperava, tanto de Deus como do grupo, para mim não tem preço. No mesmo cenário, o casarão da década de 50 compõe a história da tradição na fazenda Vera Cruz, região de Goianésia, a centro-oeste de Goiás. Por aqui morou um empreendedor. Ele era Otávio Laje de Siqueira. Política e Pecuária assinaram a vida do criador e ex-governador de Goiás, percussor do grupo que segue a filosofia do fundador. Foi uma preocupação que o grupo teve e manter uma genética que realmente atende os clientes, para ter uma pecuária cada vez mais competitiva. Em outro ciclo do calendário, a seleção ganhou reforço. Dos anos 80 para cá, se modernizou com o uso de ferramentas tecnificadas, por exemplo, a FIV e a Genômica. A partir da nossa entrada no Pint e de 3, 4 anos para cá no Cia, né? 4, 5 anos, né Romário? Sim. Então, é um trabalho que a gente passou a ter mais ferramentas para ter a garantia que o touro, de fato, seja um touro melhorador, né? Selecionando sempre os melhores que fazem a melhoria de um rebanho, de um produtor. Então, é um trabalho que tem esse foco desde o início, né? E a gente agregou ferramentas como agora a Genômica, né? Todos os nossos touros, a gente faz o índice genômico, né? Que dá uma acurácia maior, né? Com mais de 70% de acurácia. O ciclo produtivo é completo. Cria, recria e engorda. O Nelore OL tem na base da seleção 5 mil matrizes, distribuídas ao norte de Goiás e ao sul do Tocantins, onde está a principal produção de touros que segue para o mercado, no volume anual de 600 animais. Rigorosamente selecionados, atendem às exigências produtivas linkadas com resultados econômicos. O slogan da Nelore OL é esse, a genética que engorda o seu bolso. Porque dentro da seleção, a gente procura direcionar os acasalamentos para características produtivas. Redução do idade ao primeiro parto, hoje é uma das principais características selecionadas no nosso grupo. Hoje, toda a reposição das fêmeas dentro do nosso rebanho, são reposição de fêmeas precoces, né? Que emprenham até os 15 meses de idade. Isso é uma característica financeira, porque um rebanho de cria que a fêmea emprenha cedo, ela já está te gerando receita antes. Você não fica com o capital ali parado em fêmea que vai te dar um bezerro com 3 ou 4 anos. Qualidade e precocidade de acabamento de carcaça. Para quem vende a produção desses animais, os filhos, os machos. Você consegue hoje com genética, com melhoramento, produzir esse animal que atenda os melhores e os mais exigentes do mercado do mundo. Que são animais bem acabados, com peso de carcaça alto e com idade baixa. Que são animais de zero dentes, até dois dentes. Então isso você só consegue com genética. E é o que nós buscamos aqui no grupo. A certeza do retorno que o touro dá para gerações futuras bate o martelo no cronograma de negócios. É a compra garantida. Na desmama, o bezerro do cliente tem passaporte livre para a tabela de negócios do grupo para atender outra modalidade, o confinamento. A gente dá liquidez para os animais deles, com preço já pré-determinado. E o fato de nós estarmos na cria, na compra de gado para recria e para confinamento, a gente vive o negócio do criador, do recriador, do produtor. Isso facilita a gente ver as dores. Onde que a gente pode ajudar, através da seleção genética, a melhorar o resultado deles. Porque nós também procuramos isso o tempo inteiro para o nosso trabalho do gado comercial. Com a certeza de oferecer o melhor da seleção e da tradição, o grupo Otávio Laje está colocando à disposição do mercado 150 touros com média de 24 meses. Todos safe e avaliados pela companhia de melhoramento. E só para constar, quem já comprou, registra a bezerrada e manda para o grupo atestando a satisfação. Essas imagens foram recebidas da fazenda Umburana, de Minas Sul, estado de Goiás. E para esta edição, o frete está ao alcance do freguês no dia 20 de outubro. Goiás e Tocantins, o frete é free. Mato Grosso e Pará, a gente vai ter rotas de entrega. E carga fechada, qualquer quantidade de carga fechada na malha viária. Será em 30 parcelas, 5 serão duplas e 20 parcelas a vencer a cada mês. Às 12 horas, a gente já vai estar aqui com transmissão ao vivo pelo canal do Goi, Centro Comercial Goianésia. Esperamos recebê-los todos aqui para que façam bons negócios. Agora, os próximos passos rumo ao Nelore OL é com você, criador e investidor. Boa sorte! O Mais Pecuária termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Você fica agora com a agenda oficial de leilões do SBA no programa Na Batida do Martelo com o Eder Campos. E nós voltamos amanhã, 4h30 da tarde, no horário de Brasília. Até lá! E aí E aí